Opa, e aí, tamo ao vivo? Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Alexandre Leone, e dessa vez o Hangout tem um convidado especial. Se apresenta aí, Lucas. Olá, me chamo Lucas e tô aí pra ajudar a galera, tirar umas dúvidas e dar um help aí na iniciativa do Leone. É isso aí, pessoal. A gente tá aqui com alguns outros convidados, que são pessoas que mandaram os desenhos, que eles estão precisando de ajuda em algum detalhe, alguma coisa que não ficou do jeito que eles estavam esperando, e aí essa é a proposta, a gente vai tentar ajudar do jeito que a gente puder. Deixa eu abrir aqui as imagens. compartilhar minha tela. Peraí. Cadê? Tá aqui. Tá. A primeira imagem, acho que a primeira pessoa que enviou a imagem foi o Rafa Ribeiro, que vai estar online aí com a gente, né? E essa imagem eu vou mexer nela aqui, dando algumas sugestões e o Lucas vai me ajudar. A gente vai tentar trabalhar uma meia hora em cada imagem, até pra não tomar muito tempo e não ficar muito cansativo. certo. Tá todo mundo vendo aí, né? Qualquer dúvida, vocês podem digitar no chat. Tá, é isso aí. A primeira impressão da imagem, parece que é um Thor, uma versão do Thor, é isso mesmo? A primeira coisa que eu acho que é interessante você pensar na sua imagem, em qualquer imagem, na verdade, que você for tentar fazer. Qual que é a história? O que que tá acontecendo? Lógico que se for só um concept art, e o personagem tiver parado, num fundo branco, né? Aí tudo bem, não tem história nenhuma. Mas nesse caso aqui, dá pra ver claramente que você tentou, né, contar uma história, que tem aqui o seu personagem principal, e aqui alguma espécie de criatura que tá atrás dele. O que a gente precisa saber, pra poder avaliar a sua imagem, é qual que é a intenção. Vale desmontar aí o Rafa, talvez, pra ele comentar aí. É, pode ser. Ficamei, Rafa, se você puder falar, é melhor. Peraí. Pronto. Ah, então, cara, na verdade eu baixei uns brushes, assim, e tava testando ele. Essa foi a coisa, assim. Mas a dúvida é do tipo, se é um bicho que tá espreitando o Thor, ou se é um bicho que o Thor derrubou, porque ele tá, tipo, não tá tão claro, né, a gestualidade, assim, do bicho ali atrás, né? Tá, é como se fosse um orc ali atrás, não sei se ficou muito claro, tem um dentinho ali, não sei o que. E o lance era meio uma brincadeira com o chapéuzinho vermelho, e o Thor tá com uma manta vermelha, assim, e o orc é como se fosse um lobo mau, assim. Tá, brincadeira. Tô espreitando mesmo. É. Tô, tipo, se esgueirando pra atacar. É, por que que a gente fez essa pergunta? Porque, assim, dependendo da história que você quer contar, a imagem muda totalmente, não é? Tipo, se você quiser fazer, por exemplo, que o Thor derrotou a fera, você pode fazer, de alguma forma, um machucado ali, tipo, os rainhos, sabe? Como se ele tivesse tomado um choque e o Thor tá saindo com uma pose de, ah, sou fodão, consegui derrotar a fera. Ou do tipo, se o Thor, ele tá pressentindo o perigo de alguma forma, se ele tá sendo espreitado e ele tá pressentindo o perigo, talvez ele tivesse que tá com uma pose mais, tipo, eu estou procurando onde que tá o perigo e tal. Ou não, às vezes ele simplesmente tá andando, sem nenhuma preocupação, e a criatura, né, vai pegar ele totalmente desprevenido. E aí isso cabe ao ilustrador, né, definir o que que tá acontecendo, qual que é a história. A gente vai fazer algumas sugestões, talvez do que ficasse melhor pra composição, e aí você pode acabar indo por um outro caminho depois, pra fazer as alterações, mas basicamente você tem que escolher qual que é a história, né. Acho que a primeira coisa a se notar de cara é a distribuição dos elementos na cena. Essa forma aqui, muito próxima da beirada, não tá muito confortável, sabe, pros olhos. Porque você tem um espaço relativamente grande aqui dos lados, né, mas aqui em cima não tem nenhum espaço. Eu acho que poderia redistribuir melhor esses elementos na cena. Certo? A minha sugestão, pra você começar a imagem, é você pensar no ângulo do observador, por exemplo. Acho que é a primeira coisa que eu faria na imagem. Eu vou até apagar ela bastante aqui e fazer do zero. É o que eu tô querendo dizer. Vou fazer duas opções aqui. Uma seria o Thor, meio visto de cima, mais ou menos como você fez. Aqui seria o topo da cabeça, aqui a frente dele, ele tá andando. E a fera tá atrás dele. Escondido de alguma forma, sei lá. Ou, talvez, eu acho que talvez fosse mais interessante você fazer um ângulo mais de baixo pra cima. Mas só que, de qualquer forma, você tem que criar uma, alguma coisa mais interessante com a perspectiva e profundidade, sabe. É porque o rosto do Thor e da besta, né, na imagem original, elas estão praticamente alinhadas, né. E meio que todo o foco de interesse narrativo, assim, tá acontecendo meio que numa área bem restrita da imagem, né. É. Você tem várias opções pra você fazer isso. Tipo, de composição e tudo mais. Mas eu acho que o jeito mais fácil de você fazer uma composição simples é você usar a regra dos terços. Que é o seguinte. Se você for, por exemplo, seguir esse modelo que eu fiz aqui. Que tá um ângulo levemente de baixo pra cima, né. Se eu dividir a imagem em quadrantes, vai ficar uma coisa, tipo assim, né. Duas linhas na horizontal e duas na vertical. Esses pontos aqui são os pontos mais interessantes da imagem. Se você distribuir a imagem dessa forma, com o Thor de um lado e a criatura aqui do outro, pode ser no outro sentido também, né. No sentido inverso, no caso, igual você fez ali. Tipo, virado pra cá. O Thor num canto e a criatura ali, você tá gerando uma composição um pouco mais interessante, sabe. Eu vou fazer aqui uma alteração simples, pra demonstrar isso. A gente pode, talvez, fechar um pouco isso aqui. Imagina que legal, se for um pouquinho mais cinema, sabe. Eu acho que ficaria uma composição legal. Até pra você dar um foco nos olhos, acho que fica bonito assim. Pode ser também de outra forma. Se você quiser fazer uma composição que pegue o Thor de corpo inteiro, talvez esticar mais o teto dela aqui, pra você ter o Thor nesse canto aqui, tá vendo. Sempre aproveitando uma dessas, desses pontos de interesse na imagem, certo. Digamos que eu faça isso. Qual que é o esquema? Vou só preencher aqui a cor. A criatura que tá atrás dele, ela precisa estar em alguma posição um pouco mais interessante. Talvez, peraí, peraí. Se ficar mais pra baixo aqui... Peraí. Se for uma criatura meio baixa, sabe. Tipo, às vezes você faz alguma... Um elemento aqui... Talvez se apare... Eu vou só arriscar aqui, sem me preocupar com a cor, mas talvez apareça a mão do bicho assim, meio espreitando, sabe. Você já gerou alguma coisa um pouquinho mais interessante em termos de composição e de contar uma história. Eu acho, inclusive, que ficou muito próximo das beiradas ainda, daria pra dar uma aumentadinha assim. O que que você acha, Lucas? É isso mesmo. Talvez uma coisa a gente olhar aí, depois é a pose do Thor, né. Talvez dê pra dinamizar um pouco mais o corpo dele, né. Sim, com certeza. Tá. Tá vendo? Agora se eu fizer aqui a regra dos terços, você pode ver que você tem os elementos posicionados de uma forma um pouco mais... Né, um pouco mais interessante. Talvez fosse interessante... É, vou ver aqui se ficaria melhor. É, diminuir... Um pouco toda essa parte aqui. Pra gerar um pouco mais de... De profundidade, sabe. Que o bicho, às vezes, não tá tão perto. Talvez porque estivesse muito perto, o Thor teria percebido, não sei. É, o... O comentário aqui do Fábio, é... Sugerindo que a criatura ficasse... Assim como você deu uma das sugestões de composição, né. A criatura vista de baixo pra cima, pra dar aquela sensação de ameaça, né. É. Então, a gente pode seguir dois caminhos. E aí eu acho que, no caso, quem tem o maior interesse é o Raph Ribeiro. O que que você quer, Raph? Que a gente tente aproveitar o máximo possível da imagem que você tem aqui e fazer algumas alterações pra ficar mais interessante ou mudar praticamente tudo. No caso, fazer uma outra composição, porque é basicamente isso que a gente vai acabar fazendo, né. Cara, pode ficar à vontade, olha. Se quiser fazer essa composição... Fique só aprendendo pra gente falar. Eu vou tentar aproveitar o máximo possível aqui, tá. Não vou... Por exemplo, até porque é legal a gente falar um pouco também da parte boa da imagem. Eu gostei do seu desenho, gostei do design do Thor. É, foi bem legal. Gostei da escolha das cores também. Esse tom de vermelho, eu acho que ele combina com a noite, sabe. É, eu gostei. Achei que você escolheu bem. A imagem não tá super saturada, nem nada do que... É, exatamente. Tá bem legal a escolha de cores. Eu achei. Sobre o lance da... Calma aí. Deixa eu redimensionar aqui. Tá. Digamos que a gente queira virar um pouco a... o ângulo de baixo pra cima. A gente já começaria aqui a fazer algumas alterações do tipo tudo está um pouco mais virado assim, né. Do tipo até o nariz dele. A orelha mais pra baixo. Vai ficar meio engraçado, né. Olhando assim. Tô fazendo uma alteração... simples até. Talvez mais virado assim. Eu vou colocar um pouco mais de dinâmica se eu colocar essa perna, sabe, mais pra frente. Se gerar um pouco mais de tridimensionalidade. Se, por exemplo, se esse braço aqui, o martelo tiver maior, eu acho que fica interessante. Se você, sabe, der uma... uma certa dinamizada na pose do cara. Você tem alguma sugestão, Lucas? Você acha que... ele andando assim... vai ficar maneiro? É bem melhor a gente ver essa movimentação dele, né. Ajuda no narrativo, etc. Se ele está sendo perseguido, etc. Faz sentido, né, que ele esteja de movimento. Aham. É, eu acho que, assim, a cena que a gente está descrevendo aqui é algo do tipo ele está andando à noite na floresta, né, ou em algum lugar escuro, assim, e está sendo espreitado por uma criatura. Mesmo que ele não tenha muita noção disso, ele, pela expressão do rosto, dá a sensação de que ele sabe que existe algum perigo, que pode existir, né, algum perigo, pelo menos. Então, talvez, até pra gerar um pouco mais de dinâmica na pose, porque ele está muito frontal, seria você fazer o seguinte, ó. Jogar o rosto um pouco pra um lado, e o corpo um pouco pro outro, sabe, como se ele tivesse, não precisa ser nada exagerado, mas como se ele estivesse procurando, sabe, ou se cuidando, pelo menos. Sim, sim, exatamente. Sabe? O Wenceslau está sugerindo aqui que a mão, tem uma mão que está vazia, né, meio sem ação, ele está sugerindo que desse uma função pra ela, do tipo segurar a capa ou algo do gênero. É, verdade. Dá pra gente fazer alguma coisa. Ou o elmo dele, no caso, né. Pode ser. Se bem que se o cara souber que ele está correndo perigo de verdade, ele não ia ficar sem o elmo dele, né. Eu vou fazer uma sugestão pra pose da cabeça aqui, tá. Vou apagar e... Vou tentar manter o estilo o máximo possível. Fala, fala aí, Lucas. Essa criatura, no fundo, assim, se você olhar o thumbnail, né, ela é muito pouco identificável, né. Assim, no thumbnail, tá vendo ali? A gente olhando, claro, nessa imagem grande, você vê lá os olhinhos e mais ou menos a forma dela. Acho que vale a pena pensar na silhueta que essa criatura está gerando aí. do tipo... Do tipo... Colocar... Colocar... Colocar algum membro aparecendo... Não, com certeza. Interagindo com o cenário, talvez, né. Com certeza. Ela precisa ter alguma coisa que... Dê uma maior pista do que que é a criatura, né. Que tipo de forma... O pessoal tá falando aqui que o rosto pra frente é a confiança do Thor. E... E que... Preferia um... Pode ser também. Um olhar desconfiado, aquele olharzinho de lado, assim. É, pode ser. Tipo, se eu fizer ele assim, do jeito que eu tô fazendo, dá a sensação de que ele... De alguma forma, ele... Tá correndo algum risco. Mas aí, se o cara tá olhando pra frente, talvez ele não... Ele ter a noção de que, independente do que atacar, ele não corre risco nenhum. É isso que você tá falando? É, é isso mesmo. Tá, beleza. Assim ele ficou meio... Pô, tô meio cabreiro, meu. Eu acho que essa mão aqui... Essa mãozinha, assim, na frente do corpo, talvez dê essa sensação, né. Que ele tá meio... Talvez assim... Vou baixar aqui. É, ele com a mão pra baixo, mostra que ele tá 100% seguro de si mesmo. É, porque se ele tiver com a mãozinha assim, fica meio... É, sei lá. Ainda mais se eu colocar esse rosto que tava aqui, né. O Elon tá falando aqui que a Lua, que tinha na composição original, é legal voltar e usar ela pra criar aqueles highlights, né. Com certeza. Vamos... Assim, em relação à composição, eu acho que é... Fica a cargo do... do Rafa Ribeiro, né. Do Rafa Ribeiro, decidir o que que ele acha melhor, né. Tipo, eu acho que isso que a gente falou aqui, já dá uma noção do que que seria pra melhorar. É, tem muita coisa que você poderia mudar se quisesse e tal, tem, tipo, diversas formas de abordar isso. Acho que a gente podia falar um pouco sobre a cor, e aí já aproveita e já fala um pouco da silhueta dessa criatura aqui, né. Tá. Em relação à cor... Deixa eu só colocar... Esse layer de ajuste aqui é sempre legal você manter nas suas imagens, que é um layer que você consegue visualizar a imagem em preto e branco. Do jeito que a imagem tá aqui... A imagem em preto e branco tem que ser tão legível, né, quanto possível, assim. Ou seja, é legal que só usando a luminância você consiga expressar as formas e posições e relações entre os elementos da cena. Exatamente. Tá, agora vamos fazer esse esquema. Assim, toda vez que você for pensar na luz, na sua cena, é legal você pensar que a luz é uma ferramenta pra você contar a história... A história em questão, né. Tipo, por exemplo, pra você é interessante que o Thor esteja com o rosto iluminado, né, e que a criatura não tem o rosto iluminado. Então a gente vai fazer isso... Dessa forma, tipo, esse plano onde a criatura tá aqui pode ser um plano que tá... sombreado de alguma forma, né. Eu acho que é legal fazer lá atrás uma luz que... que entra através das árvores, sabe? É... Atmosfera, né. É o efeito da atmosfera, do ar, né, sobre as superfícies aí, né. Então, provavelmente a gente, se fosse um dia nevoado, a gente veria essas árvores mais pra trás começarem a ficar menos... menos contrastadas, né. Aparecendo menos. Quer ver só como é que isso vai dar um... um ar legal. É... Acho que aqui perto da cabeça do Thor, não sei se eu vou colocar pra gerar um contraste. Tá, tô... criando uma atmosfera aqui atrás, que dá uma pista melhor, né, do que... do que é esse ambiente. É... Porque assim, na sua imagem original aqui, é... Essas árvores aqui, elas dão uma leve pista, mas só que o resto não... não comunica muito. Em relação à lua, ela pode realmente aparecer... É... Mas eu acho que, às vezes, não como um elemento tão... tão dominante, talvez por trás da... da folhagem e tal, sabe? Talvez fique um negócio legal. Ou até eu posso clarear um pedaço aqui... e jogar uma lua ali, não tem... não tem muitas... muito problema com isso, não. A gente só tem que pesar, né... O que que vai... É... o que que vai... Ajudar na composição. É... o que vai ajudar na composição... ou o que vai... é... ser um elemento de distração, sabe? A lua, ela não pode se tornar uma coisa que chama mais atenção do que o Thor, por exemplo. Né... Então, às vezes, compensa não deixá-la muito iluminada, sei lá. Vamos definir aqui... uma... uma forma melhor pra essa criatura. O que que vai ser... Isso aqui... É... Vamos começar a iluminar ela de alguma forma. Acho que até eu vou começar assombriando um pouquinho mais. Ah, você diz a criatura? A criatura... Não é melhor... Acho que a criatura vale a pena fazer uma... Deixar por último. Não, fazer a silhueta nova, né... Mostrando como é que ela ia estar interagindo aí com o cenário e tal. Não sei se ela precisa estar realmente... É... Meio que deitada no chão, não. É, eu não sei. Eu acho que... Até pela composição, talvez um... Uma criatura mais... Assim, fosse mais interessante, sabe? Ah, sim. Pode ser... Aí não é bem mais um orc, como ele falou, e passa a ser um... Ah, um gizmito louco. Um tigre das sombras aí, sei lá. É, pois é. Tá, se for... É... Vamos manter o foco na... No... No... No que que era o original aqui. Aí, ó... O Thiago falou que a Lua está próxima aos pontos que você disse que são os mais interessantes da Ilustra. Isso não está causando um destaque maior para a Lua? É. É, esse é... É... Ele não está tão próximo assim, embora esteja relativamente próximo. É... Pode ser que sim. A gente vai medindo isso... Enquanto vai fazendo o desenho. Tipo... Por enquanto deixa ali, vamos ver como é que fica. Aí, se por acaso começar a atrapalhar, a gente tira ela, muda de posição. Essa aqui é a vantagem do... Essa aqui é a vantagem do digital, né? A gente pode brincar com essa... Com essas coisas. Tô com... Tô com o Vencyslau nessa, hein? Você tem que piscar, Fábio. Vai fazer mal pra você, cara. É, cara. Piscar aí, cara. Porra. Aê! Tá. Eu vou... Eu vou definir aqui alguma coisa. No tipo... Eu vou definir alguma silhueta pro Malu aqui. Tem que deixar bem claro que ele tá, tipo, mocado atrás, né? O lance do olho brilhando foi boa. Eita, pega. Zoou minhas layers aqui. Então, vou deixar assim por enquanto. Cara, o meu desenho, quando ele é feito assim, sem esboço, sem nada, é muito caricato, assim. Muito engraçadinho, tá ligado? Aí é o orc, né? É, tipo, é um orc mesmo, né? Toda a sua orqueza. É, tipo, o estereótipo do orc, né? Eu tenho uma faquinha, eu tenho um cabelo moicano. Só que você tem que, tipo, definir mais ou menos uma anatomia. Porque, assim, por mais que não tenha quase nada aqui, aqui eu tenho uma cabeça, eu tenho um ombro aqui, alguma coisa, uma mão. Então, você já tem uma noção que é uma pessoa, uma coisa com forma humana, né? Humanoide, pelo menos. É, olhando ali o thumbnail, ainda tá difícil de ver a forma, né, do bicho que tá espreitando aí. Talvez fosse melhor, talvez aumentar um pouquinho, né, o tamanho dele e aumentar esse contraste com o fundo. É, com certeza. Talvez também fazer alguma coisa com a cor, né? O Wenceslau tá falando que, por mais que seja meio que uma silhueta, vale a pena dar uma renderizada no bicho pra ele ficar mais convincente, né? É, com certeza. Eu tenho 100%, mas... Tá parado, né? Estamos fazendo aqui rapidinho, né, então. É, pois é. Na correria não dá pra fazer muito caprichado. Mas, é... Vamos falar um pouco sobre iluminação, aí eu já renderia alguma coisa desse malandriusso aqui. É o seguinte. A gente tem que pensar o seguinte. Se a lua estiver aqui atrás, ela vai, de certa forma, ser a iluminação mais dominante da cena, né? Então, tudo que for iluminado com mais intensidade, né, vai ter que ser essa luz da lua. No caso, por exemplo. Não tem nenhum problema o Thor tá iluminado pela frente. Porque a gente pode considerar que essa iluminação frontal nele é a luz do ambiente mesmo, do céu, da atmosfera que tá iluminando ele. Mas só que aí, no caso, compensaria escurecer, né, a parte frontal, até deixar com pouca saturação. Pra você poder dar um destaque no backlight, sabe? Olha só. Tem coisa mais escura ainda. Aí, tá acabando o tempo dessa aí, hein? Tá, vou rapidão. Se a luz do céu é azul, né, tipo, se a luz da lua, ela tem uma... Ela vai dar uma impressão de ser uma luz mais fria, né? Então, os tons de azul na sua imagem, você pode deixá-los um pouquinho mais presentes, assim, mais saturados. E os tons quentes, vermelho e outras cores, assim, você deixar menos saturado. Vai ficar melhor. Vale considerar, talvez, ter alguma outra fonte de luz aí, pra dar um destaque nesse Thor, né, do tipo assim. Se a gente for fazer essa definição toda de ter uma luz ali de trás, etc, e deixar mais renderizado e menos cartunzão, talvez valesse a pena ter uma luz frontal, qualquer coisa assim. É, e aí, pra isso você pode colocar uma tocha, alguma coisa assim, ou uma luz de uma casa, de uma caverna, ou sei lá, qualquer coisa que dê um destaque na face dele, no caso. Aí, Leone, tem lotação hangout ou não? Não. Acho que não. É, aqui, ó, tá aqui, ó. O Inslau falou, tem um carinha querendo entrar e diz que o hangout está lotado. Um amigo tentou entrar e deu sala cheia. É isso mesmo, produção? É, vamos fazer o seguinte, então, pessoal. Vou colocar aqui, ó. Aí, eu acho que esse link aqui, tem que testar. O link que eu vou postar aí no bate-papo, eu acho que vai pra página do YouTube, que está rolando o hangout. Aí dá pra assistir por lá. Entendeu? Ah, é? Que loucura. Acho que dá. Mas não dá pra participar, né, no caso. Ah, é, tá? Tô vendo aqui, tá rolando, legal. Tá? Então, eu acho que é isso. Alô? Tá. Show. Então, é isso aí, pessoal. Dá pra assistir por lá, quem não conseguia entrar. Foi mal aí, não sabia que não dava. Eu vou ficar de olho, né, com o YouTube aberto aqui, então, e se alguém quiser falar alguma coisa, eu tô até vendo nos comentários da galera aqui. Ah, é? Tem gente comentando? Tem, tem. Ah, putz, o João Henrique é o cara lá do desenho lá. Ele mandou um desenho. Ah, tá. Deleza, deixa eu ver aqui. Já que a gente está com pouco tempo, vamos falar rapidamente sobre iluminação aqui. Você vai ter o rosto do personagem, pra você iluminar ele legal. Eu vou iluminar o rosto, que eu acho que é o que é mais interessante. O resto vai seguir mais ou menos no mesmo pretexto. Você vai considerar sempre alguns fatores. Primeira coisa, seria a sua luz principal, né, o que que tá iluminando ele diretamente. Aí depois você vai ter a luz do céu, né, a luz ambiente, vamos dizer assim. Que geralmente ela vai ter uma cor semelhante com a cor do céu. Ela vai ter uma corzinha aqui. Cor do céu. Fora isso, você ainda vai ter a luz dos rebatimentos, que vai bater, por exemplo, bater nele e voltar pra cima e iluminar alguma coisa que tá aqui em cima. Ou, por exemplo, bater na roupa e iluminar a barba, ou bater no chão e iluminar ele de baixo pra cima, sabe? Esse tipo de coisa. É tudo isso que você tem que considerar. E eu vou iluminar aqui esse rosto, considerando essas coisas. E você vai entender. Olha só. Opa, peraí. O que a gente tem aqui? A cor ela tá pouco saturada por causa que a iluminação geral é uma iluminação fria, né. Eu vou fazer um rosto nada a ver aqui. Digamos que essa luz que tá vindo de trás vai pegar aqui no rosto dele, meio que lateralmente. Eu vou clarear bastante. Vou até colocar um pouquinho. Não sei se eu coloco um pouco de calor, acho que não. Vamos ver. Tá pegando aqui a lateral do rosto. Talvez a lateral do nariz. Eu tô renderizando aqui sem considerar o desenho, mas é lógico que você vai fazer a posição dessas coisas mais baseada no seu desenho, né. No caso. Você vai ter também a luz, as áreas onde não pega a luz, que tem um que vai ser no interior do nariz, mais próximo do olho e tal. Que aí você pode ter uma sombra mais escura e mais quente. Porque aí você vai estar considerando mais a cor local e menos a iluminação do ambiente que tá influenciando o seu personagem. Então, aqui que eu posso colocar um pouco de saturação, pra ficar um pouco menos cinza. Vou colocar um pouco de sombra aqui, ó. Independente do que você for renderizar, é sempre bom você ir das formas mais básicas, das formas maiores, pras menores. Eu acho que ainda compensa escurecer um pouco mais a frente aqui, pra gerar um contraste maior. O que mais que dá pra fazer de luz aqui? A luz do céu, ela vai influenciar aqui. Você vai pegar esse azulado e vai influenciar com a cor da pele, que seria uma cor mais quente. Então, você vai, tipo, tirar a saturação dessa cor e puxar ela mais em direção ao azul. Inclusive, eu vou até experimentar, jogar um pouco desse azul aqui. Onde que essa luz vai influenciar? Nas faces, principalmente nas que estão viradas pra cima. Que é onde tá de frente pro céu, vamos dizer assim, né? Então, talvez um pouco aqui. A barba eu vou deixar. A barba, se ela for branca... Não, se bem que é loira, né? Não é nem branca. É o Thor, caramba. Eu acho que talvez... Ela tá muito cinza, talvez eu vou colocar um pouquinho de cor. Vamos ver aqui, ó. Uma coisa que vale a pena falar, né? É sobre a interação entre a luz e a cor do objeto, né? Do tipo... Isso. Se você tem uma luz fria, por exemplo, uma luz azulada, batendo numa superfície que seja vermelha, por exemplo, uma cor oposta, né? Você vai ter... Vai perder a saturação, né? Ao passo de que se você tem uma luz quente, batendo numa superfície de cor quente também, você vai ganhar a saturação. Mais ou menos isso, né? É. Exatamente. Olha o que eu fiz aqui. Eu coloquei um pouco desse ambiente occlusion, que é um espaço na sua imagem onde a luz não vai pegar de jeito nenhum. Nem a luz principal, nem os rebatimentos. É onde você consegue colocar o maior contraste, sabe? Nesses pontos que você separa melhor os planos, sabe? Vou colocar essa luz aqui. É... Pra iluminar a barba, subir um pouco aqui. A parte que vai estar iluminada, vamos dar uma clareada boa aqui. É, a sobrancelha aqui vai pegar alguma coisa, né? Esse meu Thor ficou meio senhor, né? Ficou meio velho. Olha, eu tô pegando essa cor aqui que você tinha no cabelo e jogando na parte onde a luz não estaria pegando diretamente, aí tá pegando mais a iluminação que vem do céu, sabe? Do céu. Isso é uma coisa importante de se avaliar, né? A direção que uma forma tá virada, né? A superfície tá virada. Então, assim, se você tem uma superfície virada pro céu, você vai ter ela captando essa cor do céu. Se você tem uma superfície virada pro chão, você vai ter ela captando um pouco da cor do chão. É, eu vou colocar um underlight aqui, né? Esse rebatimento de baixo pra cima é um pouco mais quente pra gerar um pouquinho mais de contraste porque tá tudo muito frio, né? Provavelmente essa capa vermelha iria gerar um rebatimento vermelhado aí, né? É o que você tá fazendo, né? É, pois é, talvez colocar, por exemplo, um pouco aqui na barba, sabe? Tá vendo? Eu não fiz muita coisa. Era um cartoon, né? E você tá transformando ele num personagem mais real, né? Mas, é... É aquela parada. É só pra fins de estudo, né? Porque, assim, o estilo... É, o estilo é... É, o estilo pode ser qualquer um, na verdade. Porque eu posso pegar esse mesmo conceito aqui, por exemplo e fazer um desenho que é tudo chapado. Mas se eu pegar as cores básicas do que eu usei aqui no caso seria um pouco mais quente é... vai ficar... vai ficar legal, entendeu? Tipo, é aquela coisa você pode escolher o estilo de desenho que você quiser e se você souber o que você tá fazendo com a luz você pode fazer mesmo um desenho que é totalmente estilizado parecer realista com essa iluminação. Por exemplo, se eu pegar esse rosto sem definição nenhuma e colocar aqui ele vai se comunicar com as cores do resto mais do que... é... assim, entendeu? É só isso. A gente tá falando realmente como fins de estudo. É... 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 é muito bom é... a gente saber renderizar é... essas técnicas pra poder deixar super realista e não... e não precisa utilizar, sabe? Mas tá show, né? Vamos... vamos ver se alguém tem alguma dúvida específica dessa semana. Pois é. É isso aí, pessoal. E aí, galera? É... vocês têm alguma... alguma dúvida alguma coisa pra falar sobre isso? É. O Thiago falou que tem uma dúvida sobre cor. Diga. E aí, Thiago? Qual é a dúvida sobre cor? Não é melhor dar um... um mute, né? É, sim. Calma aí. Pera aí. Ih, ó. Thiago Souza muted Alexandre Leone. Ih! Vai lá, Thiago. Tá livre o som pra você. Thiago? Você tem o microfone aí? Ah, ele tá falando aqui, ó. Como ficam as cores quando são banhadas por luz e como ficam quando existe a ausência de luz? Depois que aplico uma cor base, fico perdido na hora de definir qual será a cor das áreas mais iluminadas ou das áreas com ausência de luz. Entendi. Eu acho que é o seguinte, eu acho que eu entendi a sua pergunta. É o seguinte, tem que pensar o seguinte, ó. Uma cor com total ausência de luz é preto, entendeu? Tipo, se tiver total ausência de luz, você não vai enxergar nada. Mas só que em um ambiente como essa noite aqui, mesmo você tendo uma luz principal, né? Tipo, a lua aqui do jeito que a gente fez, ela estaria batendo nesse canto do rosto do cara aqui, certo? Mas só que mesmo assim existe luz aqui desse outro lado. O que é essa luz? É aquilo que a gente tava falando, que é o rebatimento do céu, é o rebatimento que vem do chão e volta no cara, uma superfície em relação à outra. E pra você saber a intensidade disso, é só você pensar, por exemplo, ah, o meu céu tá super escuro, eu quero fazer tipo um céu que tá bem mais escuro do que esse que eu fiz aqui, digamos. Aí eu vou escurecer tudo isso e, consequentemente, eu também vou escurecer a minha luz aqui, entendeu? Pra ficar mais condizente, né, com essa escuridão toda que eu coloquei no céu, entendeu? Basicamente é isso. Não vai ter a fonte de rebatimento dos céus. Agora, em relação às cores, que você tava perguntando, como é que fica a cor? É aquilo que o Lucas tava falando, por exemplo, digamos que a gente tem um objeto, vou colocar aqui, 100% vermelho, nossa, tá horroroso isso, peraí. Vou colocar mais, um pouquinho menos, né, tá muito gritante. Peraí, essa parada aqui, né. O primeiro, eu vou iluminar com uma luz fria, o outro com uma luz quente. O que que vai acontecer? Esse tá iluminado por uma luz fria. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desconsiderar totalmente uma iluminação direta, tipo um spotlight, ou sol, qualquer coisa. Vai ser tipo um só luz ambiente. O que acontece? Se isso aqui for iluminado por essa noite, você vai ter o seguinte, você vai ter as áreas viradas pro céu um pouco mais claras, menos saturadas, e um pouco mais azuladas. Entendeu? Aí você vai ter isso aqui, tipo, essa esfera, ela não tem nenhuma luz diretamente incidindo sobre ela, mas só que ela vai ter uma iluminação levemente mais azul. Certo? Em contrapartida, essa outra, se ela tiver iluminada... Vai em direção ao cinza, né? Se você tem cores opostas. Exatamente. Você vai... E o vermelho. Exatamente. Se você tem o vermelho iluminado por uma luz mais azulada, você vai em direção ao cinza um pouco, aumenta um pouco a iluminação, no caso, né? E você vai também movimentar o rio aqui um pouco na direção da cor que você quer, por exemplo, na direção do azul. Você pode tirar bastante, de saturação, dependendo do caso, né? Aí você vai testando para ver o que fica mais natural. No caso dessa outra aqui, se o céu fosse quente, eu poderia fazer o seguinte, iluminar mais em direção ao laranja e aumentar a saturação. E aí você vai ter uma iluminação quente, entendeu? Vai dar a sensação. É isso. Mesma coisa aqui no rosto do Thor. Digamos que tenha uma luz, uma coisa quente aqui embaixo, um fogo, sei lá, qualquer coisa, você vai conseguir ver essa cor aqui, né? Ela vai multiplicar com a cor que você já tem local. Entendeu? No caso, a pele dele é quente e aí vai ficar vai ficar bem saturado. Mas aqui no azul, por exemplo, ficaria bem menos saturado, entendeu? Essa cor quente que está rebatendo aqui. Posso até colocar um pouco mais só de calor. Colocar um pouco mais para o roxo, assim. Não sei, talvez. Entendeu? Aí o jeito que a cor vai incidir no cara, né? Deu para entender, eu acho. Conseguiu entender, Thiago? Deu sim, muito obrigado. Então, a gente vai falar sobre todas as imagens, né? O Wenceslau perguntou do brush, mas eu acho que a resposta aí é nenhum brush, né? É, assim, eu vi que o o Rafa Ribeiro usou um um brush com um pouco de textura, que é bem legal. No caso, aqui no nosso review, a gente não estava usando nenhum brush específico, só o o brush redondo mesmo com um controle de opacidade na pressão da caneta. É só isso que a gente tem aqui nesse caso. Nós vamos partir na próxima imagem e aí a gente fala um pouco sobre brushes diferentes. Beleza? Beleza. E aí? Qual vai ser a próxima imagem que a gente pega aí? Tá, eu vou só afins de estudo colocar opa, peraí vou colocar uma do lado da outra aqui pra gente ver as duas. Peraí. Opa. Recapitulando rapidamente. Quais são as sugestões? Você retrabalhar a posição dos personagens pra você gerar alguma... Área de interesse, né? Alguma coisa mais interessante, uma perspectiva um pouco mais dramática. descrever um pouquinho melhor o seu cenário. A silhueta da sua criatura pode ser um pouquinho mais definida também. Dá pra ver bem no thumbnail ali à esquerda em cima. É, esse no cantinho aqui dá pra enxergar a diferença. É lógico que com o tempo que a gente tem, ainda mais porque a gente vai pensando ao mesmo tempo que faz, Matheus Oliveira. Pode mandar sim, se por acaso sobrar tempo, a gente não sabe ainda, né? Quanto tempo a gente vai ter pra mexer com todas. Mas aí se der um tempo a gente mexe também. Show. Pode botar aí o link, né? Tá beleza, Rafa? Você acha que ajudou? Você acha que atrapalhou? Espero que a gente tenha te ajudado de alguma forma. Opa! Não, cara, achei muito legal. Principalmente a parte de cor, assim, que ajudou bastante. Então tá. A gente fica feliz em poder te ajudar. É isso. É igual eu falei, não dá pra gente mexer horas numa imagem só, né? Até porque a gente tem várias pra fazer. Mas espero que com essas dicas facilite pra você. Vamos pra próxima aí, Lucas? Vamos lá. E aí? Qual que a gente pega? Aquela do Vitor Hugo? Pode ser? Tá, dessa vez a gente vai fazer o seguinte. O Lucas vai mexendo aí e eu vou falando pra gente alternar um pouco. Beleza? Deixa eu colocar a tela dele em destaque aqui. Vai lá. Opa! Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Vamos lá. Tá, deu. O Vitor Hugo tá aí? Tá, tá aqui. Depois a gente envia pra vocês, tá, pessoal? Os PSDs, caso vocês queiram ver o que a gente fez. Bom, recebemos aí essa imagem do Vitor Hugo. O Vitor Hugo tá aí com a gente, né? Tá aí? Tá escutando, Vitor? Dá uma digitada aí no chat pra gente... Opa! E aí? Então, essa imagem, ela tem um interesse próprio, assim, legal, né? Que é uma narrativa, assim. Tá sendo bem colocada ali no... nesses dois elementos aqui. É o tubarãozão e esses dois amigos peixes aqui que estão interagindo em relação a ele, né? Vocês estão conseguindo ver? Tem uma linha aqui que eu tô tentando colocar pra vocês verem, né? São esses caras aqui que são os principais elementos de interesse nessa ilustração. Só que o que acontece? Eles parecem estar, assim, meio que no mesmo plano, né? Você não tem uma distinção muito clara de quem... se o tubarão tá vendo o peixe, se o... sabe? Se o peixe ainda tá escondido. E o tubarão, que é uma forma ameaçadora, tá meio que colocado nessa composição de uma maneira não tão, né? Dark, sinistra, assim. Eles estão... Ele tá mais ou menos no mesmo nível da galera. Então... É, eu acho que você precisa gerar alguma coisa sinistra no tubarão, né? Pra mostrar que ele é uma ameaça e retrabalhar a perspectiva de alguma forma pra você dar a sensação que o tubarão é bem maior do que os peixes, ou... Isso, exato. Se você quiser passar isso. Inclusive, talvez, interessante seria você fazer um terceiro plano nessa perspectiva, né? Você recortar os planos de uma forma que você mostre que tem pelo menos três planos sobrepostos pra você mostrar que existe profundidade, sabe? Talvez colocar uns corais mais na distância, alguma coisa pra... Por enquanto, os três... Todos os elementos estão mais ou menos na mesma... na mesma região, assim, né? Estão todos quase paralelos, né? Então, deixa eu ligar aqui uma sugestão. Espera aí que tá um pouquinho lento, meu. Aqui, ó. Por exemplo, um tipo de composição só um instantinho que a gente poderia fazer é algo mais assim, ó. Deixa eu dar uma adiantadinha nesse aqui. a gente colocar o peixe, o amiguinho dele aqui, né? No... Primeiro plano, né? Com essa rocha aqui mostrando que eles estão parcialmente escondidos, né? O tubarão visto de baixo pra cima, como já foi sugerido antes, né? É uma relação do tipo ameaçadora, né? Você vê o bicho sobre você, né? Olha, você fez uma coisa aí, Lucas, que já até me deu uma ideia. Talvez o sol estivesse por trás do tubarão e ele estivesse causando uma sombra nos peixes. Ia ser legal, hein? Pode ser, é uma boa. É uma boa também. Então, vamos dar uma sugestão aí de iluminação, né? Pode ser fazendo o grayscale, né? Vamos lá. Assim. Tá um pouquinho lerdo aqui o meu PC, né? Tudo bem. Eita, cara. PCzinho da Xuxa. Amor. Então, você pode ter. Já que a gente está debaixo d'água, né? A gente pode imaginar que tem uma fonte de luz tipo o sol vindo ali de trás do do tubarão. gerando aí uma gradação dessa luz ajudando até a salientar o ponto focal desse tubarão. Você tem dois peixes, né? Um que está muito objetivamente se escondendo que é esse caranguejinho aqui e o outro que está querendo sair, né? Está querendo se expor. Então, talvez fosse o caso de que a luz projetada talvez por essa coluna aqui ou mesmo pelo tubarão, né? Pegasse só um desses dois peixes aqui por inteiro e o outro talvez parcialmente, né? Você ter essa essa distinção sobre quem está de fato se escondendo e quem está querendo aí aparecer para o combate. Porque é essa ideia que eu tive na imagem, né? Você tem um você tem um peixe que está querendo sair para bater, né? E o caranguejo está segurando ele. Parece mesmo. Vou falar com o com o Vitor aí para ver o que queria. Pode... Ah, ele está sem ele está sem microfone, não está? É isso? Então, Vitor Hugo... Oi! Pode falar aí, Vitor. Diga. E aí? Legal. Tudo bem. É realmente o que... Pode falar. É mais ou menos isso? É um peixe querendo bater e o outro segurando a onda dele? É, exatamente. Eu queria fazer uma coisa como se ele fosse, sabe, mais corajoso e quisesse enfrentar o tubarão e o caranguejo tentando segurar ele. Entendi. Então, talvez fosse realmente o caso desse caranguejinho aqui estar na sombra, né? Total. E esse outro cara aqui está aparecendo. É, concordo. Acho que fica legal. Aparecendo meio que parcialmente, né? Como sugeriu o Leone, é legal a gente ter alguns planos, né? Desses corais aparecendo, um plano primário aqui onde estão esses dois carinhas e esse plano secundário para dar essa questão de profundidade, né? Deixa eu jogar uma luz, hein? aqui. E, assim, sobre as cores, né? Na imagem original. Eu acho que, assim, a imagem como um todo, né? Ficou muito saturada, né? Você não tem muita distinção sobre o que é menos ou mais saturado em relação à influência da luz, de maneira geral. deixa eu tirar aqui o... Inclusive, olha só, se a gente colocar... tirar um pouquinho da saturação, você vê que a sua imagem fica um pouco mais natural. É, talvez, se você deixar as cores todas um pouco mais próximas para o azul, tipo, se você jogar um layer color um layer color azul e por cima desse, sabe? E você ir tirando um pouco, tirar a opacidade, deixar bem de leve, assim, acho que dá uma... uma cara mais de subaquático. Você escolheu um tema difícil, né? Que é... Água. Água é difícil, cara. Água é mais fácil. É, é a minha primeira ilustração. Primeira ilustração? É. Minha ilustração digital. Ah, legal. Maneiro. É, mandou bem. Assim, você fez uma coisa que é muito boa de se fazer, que é tentar contar uma história com o desenho. Porque, afinal, a ilustração é justamente isso, né? Você contar uma história com a imagem. Então, você foi... Tá, de parabéns nesse quesito. De fato. Muito bom. Obrigado. Então, pegando essa composição aqui de exemplo, a gente pode tentar uma coisa do tipo a cor azulada dominando a composição de maneira geral. Deixa eu botar aqui. Color. E imaginar algo do tipo essa área em volta do... do tubarão vai ver pode estar um pouquinho diferente, um pouco mais quente a cor devido ao sol ali atrás. Ou mesmo pra mostrar que esse personagem, o tubarão, ele não está... ele não emana calma, né? Ele é... é uma ameaça, né? Ele é quente. É, exatamente. Se você coloca uma luz quente mais pra cima do vermelho no ponto que você quer que a pessoa tenha medo, faz mais... chama mais atenção, faz mais sentido. Agora, vamos olhar aqui a imagem original, né? Sobre... sobre esse tubarão, né? Vale a pena avaliar um pouco a maneira como você construiu o personagem em si, né? É... é legal que ele está caricato, eu achei que ele está com a cara de malucão, está bem agressivo a cara dele, né? Com esse olhão e tal. Mas acho que vale a pena avaliar um pouco a forma como você constrói essa região aqui principalmente, né? Visto que é tão importante aí pro... pro tubarão ter esse... essa área bem feita, né? A ameaça dele são os dentes, né? Então, o que está rolando aqui é que a dentição dele está acompanhando a forma gráfica da boca, né? Essa forma aqui, né? E na realidade, é... o que acontece? Você tem duas camadas, né? Você tem a camada dos ossos, né? Que está acontecendo aqui embaixo e... peraí, deixa eu tirar isso aqui. Você tem a camada dos ossos, que está acontecendo aqui embaixo e em cima você tem uma camada de pele que está obstruindo a visão desses dentes, né? O mesmo processo que acontece com um sorriso humano aí, né? Você tem... Vamos supor, você tem aí uma camada... Deixa eu esconder um pouquinho isso aqui por causa da primeira mão. Você tem uma camada de óssea que estaria ali e essa camada estaria obstruída pelo... pela dentição dele, pela pele dele, né? Deixa eu colocar aqui, então. Algo mais assim, então... esquecer essa forma gráfica e usar na realidade como se fosse uma pequena exposição do esqueleto, né? Que está por baixo ali, né? Sobre essa área aqui, eu vi que você mandou bem e já colocou assim como se fosse um... a iluminação batendo no rosto dele, uma expressão meio maligna, né? Um sorrisinho. e se eu fosse você, eu dava até uma ressaltada nisso que você já fez, que ficou legal, que é essa... o sorrisinho ali dando um apertado nos olhos, né? Você fez ali no original um pouquinho. Aqui em cima, né? Eu estou vendo que a gente vê o outro lado do rosto. Aqui tem como se fosse a... sobrancelha ou... Como é que se chama isso, Leone? Putz, é uma boa pergunta, eu não sei. Como é? Guelha. É o Guelha. Não, não é Guelha. A parte ali... Não, é esse músculo que fica em cima dos olhos, tipo a sobrancelha aí. Então, talvez ele de fato aparecesse um pouco, mas não tanto quanto você colocou ali, né? Aqui, ó. Um pouquinho menos já fica, acho que, mais condizente com a dimensionalidade do bicho, né? Então... Eu não sei se você chegou a olhar imagens de tubarão para fazer essa imagem. É uma coisa que vale sempre a pena frisar. Que não tem nenhum problema você fazer pesquisa e usar referência quando você precisa desenhar esse tipo de coisa, sabe? Porque, assim, muita gente tem medo de usar referência porque sente que está trapaceando de alguma forma. A não ser, lógico, que você pegue a foto, sei lá, o desenho de outra pessoa e cole dentro da sua imagem. Se você simplesmente usar de referência, não tem problema, não. Ainda mais nessas questões de anatomia e tal. E isso é um aprendizado em si, né? Você está se expondo constantemente a essas imagens. É uma maneira de você aprender. Certeza. Agora, uma outra questão sobre essa imagem aqui é se ele está vendo os peixinhos ou não. Qual é a resposta, o Victor? É, você pode digitar se for muito trampo aí para ligar o microfone. Não sei se está bom para você falar. Estou de olho aqui. Ele falou aí alguma coisa? Por enquanto, não. Então, assim, algumas modificações acho que o tubarão fica mais interessante. Esse monte de dentinhos que você fez... Ah lá, ele disse que na verdade ele deveria estar procurando. Eu também acho que a imagem ficaria melhor se ele estivesse procurando. Eu acho que talvez, então, para mostrar que ele está procurando, os olhos podiam estar virados para uma posição onde os peixes não estão. Assim, pelo menos não diretamente, né? Tipo, virado meio para o... Na cara, assim... É. Aqui parece que ele viu aquele cavalo marinho ali, né? É. Agora, uma coisa que você fez que foi muito... foi excelente. Se eu colocar... Olha só, está vendo? Tem aqui uma luz rebatida do fundo do mar aqui, está vendo? É, esse azulado ficou bonito mesmo. É. E... A parte de cima eu vi que você colocou como se fosse a... as ondas do mar, né? Criando essas... esses efeitos de luz, né? Sobre o... Essa difusão da luz que dá esses focos de luz. Eu acho que vale a pena fazer isso, mas talvez fosse o caso de você fazer isso por... É... Por último. É, fazer isso por último. Exatamente. Primeiro você estrutura bem, aí depois você põe os efeitos. Isso. É, porque... Depois vai ser muito complicado trabalhar em cima da iluminação da imagem, se você ainda não deixou a imagem em 100%, se você já colocou esse tipo de efeito, né? É aquela parada. Embora seja bem maneiro você usar uns efeitos e tal, às vezes você tem que segurar a onda, deixar por último, né? É... Olhando a imagem original aqui ainda, né? Acho que você podia ter escolhido melhor quais são as áreas desse coral que estão expostas, né? À luz e quais que não estão, né? É... É... Assim... É sempre interessante você pensar de forma geométrica, por mais que tenha um visual um pouco mais arredondado, né? No seu desenho, você pensa de forma mais como se fossem cubos, sabe? Tipo... Essa face pega a luz, essa face não pega, igual o Lucas está fazendo aí, ele está deixando mais geométrico um pouco. É, porque assim, é... Esse coral aqui, né? Ele é muito mais estrudado, essa área aqui, muito mais estrudada com essa, que é assim. Então, certamente, toda essa região aqui atrás, ela está na sombra, né? Ao passo de que essa área aqui, que não está oculta por essa coluna de... de coral, né? É... Está iluminada. Então, talvez a gente visse a luz chegando até aqui atrás, assim, né? Passando por essa... por esse coral aqui, algo assim, né? É que você já tem uma impressão melhor de profundidade. É. É... Deixa eu dar uma espiada aqui. Essa... 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 Essa formação aqui provavelmente ia projetar uma... Uma luz sobre... Uma sombra sobre eles. E eu acho que, assim, ela não está ajudando a sua composição, né? Porque... É isso. É muito... Exatamente. Esses caras... Esses dois carinhas aqui, eles são... É... O destaque dessa imagem, né? De certa forma, é um dos destaques dessa imagem. Então, provavelmente, eles têm que ficar mais expostos, né? É... Concordo. Inclusive, eles estavam muito próximos da beiradinha do papel e é o mesmo problema da imagem anterior que a gente viu. É... Tenta evitar chegar muito próximo da... da borda. Talvez fosse algo mais ou menos assim... Um pouquinho menos, talvez. Eu não sei, Lucas. Talvez fosse até mais interessante você deixar mais... É... É... horizontal... Talvez, por exemplo, distanciar um pouco mais o tubarão. É... Aí, no caso, se você aumentar lateralmente a imagem, pegar o tubarão e essa... Essa parte direita do coral e colocar um pouco mais pra lá, sabe? Talvez gerar uma distância um pouquinho maior que talvez dê a sensação de que o tubarão ele tem um pequeno espaço ainda pra percorrer antes de alcançar os peixes, sabe? Sim, sim. Eu acho que é uma boa. Opa. Ixi... Espera aí que meu... Photoshop aqui não tá... Pronto. É... É... Uma coisa que pode acontecer com esse tubarão estando mais distanciado, né? Estando debaixo d'água. Especialmente debaixo d'água. Esse efeito é muito intenso. É... É... Atmosfera, né? É o efeito atmosférico sobre os objetos que estão em cena, né? Deixa eu tirar aqui as marcas... O Vence está dizendo que ele aumentaria mais e seria o peixe também. Eu concordo é... Porque eles são... Além de ser um dos pontos focais da imagem eles estão mais na frente, né? Até pra gerar uma perspectiva mais interessante. É... É... Eu tô aqui dando uma... ou qualquer coisada aqui, mas... Provavelmente você ia ter... Eu faria mais esse tipo de... Essa composição aqui, né? Deixa eu... É, pois é. Igual você tava fazendo antes. É, exatamente. Mas eu tô voltando pra imagem, né? Melhor trabalhar a imagem. É... Então... Essa... Essa área aqui toda à direita ela não serve exatamente pra muita coisa na... na composição, né? Onde tem esse... Esse cavalo marinho, etc. É... Vale a pena usar essa... Essa formação mais como pra criar mais planos de cenário, né? Dar uma reduzida nela aqui, talvez. E... Jogar uma cor... Aquele... O efeito atmosférico. Que é basicamente o fato de que a luz ela vai assumindo a cor exata do... dessa... Do material pelo qual ela tá passando. Ou seja... É... Ar... Mesmo que seja ar... É... Mesmo que seja o ar ele vai ter um... Vai acabar deixando mais azulada a imagem com a... Com a profundidade, né? E na água vai acontecer mais ainda. A não ser que seja uma água ultra cristalina, né? Mas geralmente você vai perder essa... Esse contraste com a distância. É... Deixa eu jogar uma corzinha aqui. E assim, alguns elementos estão bem saturados e você pode matar mesmo eles, assim. Tipo esses... Esses corais verdes, etc. Tudo que não é de interesse ter muito destaque na composição, assim, você pode dar uma matada. deixar mais na cor do fundo mesmo pra que não roube a... a sua narrativa, né? Sim. Mas de qualquer forma é interessante você ter vários elementos pra compor o cenário, né? Tipo... Com certeza você manter esses corais é legal. Só deixa eles com pouco contraste pra eles não chamarem muita atenção. Peraí. Deixa eu dar uma... Completada aqui no cenário. Lá no YouTube a Maísa Luna respondeu que é supercílio aquela parte acima do olho. Maísa Luna? Quem será essa aí? Nem conheço. É minha namorada. Ah, tá. Só podia ser, né? É. É. Agora... Se você quer que ele esteja procurando talvez fosse o caso de tentar deixar o tubarão mais expressivo nesse sentido, né? Opa! É complicado. O que aconteceu? Agora que eu fui ver aqui que tinha uma lista de perguntas e respostas fora o chat tem aqui um pergunta e resposta. E aí um monte de gente tinha mandado coisa aqui nossa, que vacilo pessoal, foi mal quem mandou pergunta e a gente não viu porque a gente é meio iniciante com esse negócio aqui. Da próxima vez não vai acontecer isso. Foi mal. Ué, tem uma sessão de perguntas e respostas? Tem, assim duas dois ícones abaixo do bate-papo tem lá Q&A, né? E aí tem ali o pessoal estava falando ali que sacanagem foi mal. Bom como é um como é um peixe e tal, né? Tem um certo desafio sobre expressão corporal aí, né? Mas se ele está procurando talvez fosse o caso de fazer uma pose assim, meio que tipo inclinando a cabeça assim, sabe? Virando para ir atrás dos dois para procurar, né? Aí você pode até dar uma atada aqui assim Engraçado eu estar dizendo tubarão não tem nada que eu tenha mais cagaço do que tubarão É um bicho terrível, cara Quando eu vi Jaws quando eu era criança era só pesadelo o tempo todo Então se você colocar ele assim Ele fica menos planificado, né? Ele fica menos Dois Passa a ter mais tridimensionalidade e você expressa melhor o que ele está fazendo Ele está procurando Com certeza Agora e mais, né? Você está fazendo um cartoon e tal, né? E de fato um tubarão normalmente vai estar assim mesmo, sabe? De lado assim, meio Agora como você está fazendo um cartoon acho que você pode ficar bem à vontade para soltar o bicho botar ele meio torto assim de lado mesmo, sabe? É para aumentar a expressividade afinal é um desafio né? Você tem que colocar uma expressão corporal num bicho que não tem braço não tem perna Pois é Não sei como é que eu vou fazer a expressão desse peixe Aconteceu alguma coisa aí? Eu vi um rapidinho Não o Raf voltou ele estava frio e voltou Isso aí Eu acho que em relação a anatomia da criatura e tal compensa com certeza dar uma pesquisada na anatomia do tubarão ver umas fotos às vezes até olhar algumas outras caricaturas de tubarão porque também acho que Lucas nem compensa você ficar tentando renderizar muito até porque você também não está com referência mas acho que deu para entender bem eu acho que deu para comunicar bem qual que é a ideia Sim, sim Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente pode falar Eu tenho uma imagem Será que eu tenho uma imagem que pode ser uma referência legal eu até fiz Pode puxar aí puxa aí Deixa eu abrir aqui é uma imagem que eu fiz há um tempo atrás sobre o fundo do mar Deixa eu abrir aqui só um segundinho que fala um pouco que fala um pouco sobre essa está até meio antiguinha vou jogar aqui essa imagem aqui vocês estão vendo aí meio zoada ainda mas nela você vê um pouco essa questão da interação aquele efeito que você queria fazer das ondas e tal como é que ele deixa passar a área mais saturada da luz está vendo e como é areia aqui você pega uma super saturação da luz do sol batendo nessa superfície amarelada e conforme você vai entrando no fundo do mar você passa a ter o efeito atmosférico cada vez mais forte você vê que tudo que está aqui embaixo quase não tem nenhuma cor senão azul o passo de que as coisas que estão mais na superfície ainda conseguem ter uma maior variedade de cores o Matheus Oliveira perguntou aqui se a gente tem algum lugar específico para procurar imagens ou é pelo Google mesmo basicamente é pelo Google assim se for uma pesquisa do tipo ah eu quero saber como é que é um tubarão certo você vai direto no Google mas as vezes você quer pesquisar um lugar pesquisar a referência de um artista específico você já tem o site dele o blog dele sei lá e você vai direto onde você sabe que tem as vezes também porque você não sabe qual que é a palavra certa para dizer você quer mas basicamente qualquer ferramenta de pesquisa pode ser livro também o que você tiver a mão é o que está valendo sim sem dúvida é quase sempre Google mesmo eu tenho pode usar o Bing também pode pode usar e a Rússia manda abraço é o Thiago Souza tem o Thiago Souza disse ali ele tem razão o o Pinterest é legal mesmo ah o Pinterest é ótimo tem o Tumblr também que as vezes você acha imagens legais se vocês tiverem oportunidade algum dia forem para o exterior ou mesmo em alguma biblioteca aqui no Brasil você tem livros super legais de referência assim que assim não necessariamente foram feitos para serem referências de artista né mas acabam servindo para isso por exemplo livros sobre armas e armaduras livros sobre sobre a guerra coisas assim vale a pena com certeza esses dias eu fui no Sebo aqui aqui perto de casa e eu achei um livro de armas da segunda guerra umas de canhões e tanques e não sei o que cara eu comprei com certeza porque é um tipo de coisa que que é legal porque aí você se você tem lá o nome da arma que época que foi usada e tudo mais já tem outras informações que até facilita você buscar ou até de justificar numa imagem que você fez aquilo lá então qualquer fonte de pesquisa está valendo aqui uma coisa interessante né o está vendo aqui essa região da cauda né o tubarão ele está se afastando em direção ao fundo então aquele efeito atmosférico ele pode ser usado bem para ajudar a criar essa profundidade está vendo olha só se a gente coloca um pouco mais essa essa cor de fundo na região aqui a parte de trás do tubarão você vai aumentando a ilusão de distância dele em relação ao parte da frente está vendo não sei se está dando para ver direitinho agora olha só não sei se vocês estão vendo aí a parte direita aqui da minha interface tem essa roda vocês estão vendo isso aqui sim estava aparecendo você fechou agora né fechei agora está aparecendo calma aí cadê cadê não está aparecendo estava aparecendo até agora e agora está agora está agora está então eu não sei exatamente o que cada um usa e tal mas eu acho excepcional o Colorus não é de graça é pago mas é bem barato se alguém quiser comprar vale muito a pena porque é muito prático é uma ferramenta e tanto se não me engano o Photoshop tem uma ferramenta parecida que é o cooler não é isso? cooler isso cooler é mas eu tenho a impressão de que o cooler é um pouco mais antiprático da maneira como você seleciona as cores e aqui você tem um controle bom sobre saturação luminância e por aí vai e rapidamente acessível nessa área direita aqui da interface mas eu acho que é isso aí sobre essa imagem é eu acho que deu pra explicar bem o quem mesmo o artista é o Vitor é o Vitor Vitor Hugo Vitor se quiser falar mais alguma coisa perguntar alguma coisa ou se alguém quiser fazer uma pergunta também pode nem ficar à vontade tem uma vendo a diferença aí que fica mais ganha mais níveis de profundidade no trabalho mas é aí o Vitor tem alguma coisa pra falar? ah legal cara que bom show de bola então é isso aí pessoal vamos passar pra próxima próxima vamos ver aqui no Youtube deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta deixa eu ir de lado parece que está ok é isso aí se por acaso alguém estiver assistindo no Youtube e quiser fazer perguntas acho que se você acessar o meu perfil do Google Plus ou se for meu amigo lá no Google Plus vai aparecer que dava pra fazer lá perguntas nesse Q&A acho que até pelo é até pelo vídeo do Youtube mesmo você clicando ali dá pra fazer perguntas dessa vez a gente vai olhar deixa eu ver esse Q&A certo aí eu vou mexer aqui na imagem na próxima aí o Lucas fica de olho lá pra gente né Lucas ah tá entendi tem uma galera que não está na conversa mas consegue se expressar por lá show de bola é infelizmente a gente não não recebe nenhum sinal sonoro quando tem um né uma pergunta ali pois é tipo várias pessoas perguntaram e a gente não escutou nenhum som então eu vou ficando por isso mesmo vamos lá vou compartilhar minha tela aqui vamos mexer uma outra é Vitorogo você mexeu o Raf Ribeiro já foi lá Elon Messias tá por aí né eu vou fazer esse eu não sei se o peraí muita só um pouco vou fazer esse então do do Elon Messias aqui inclusive tem muitas coisas em comum com a imagem do do Thor porque é uma imagem noturna e tal inclusive essa imagem é boa pra gente falar sobre textura né o 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 eu ainda vou pegar o o o o o e-mail do Raf Ribeiro você pode deixar aí também no chat Raf que eu vou te mandar depois o PSD Pode todo mundo deixar o e-mail aí que a gente vê depois, beleza? Vamos lá, vou deixar a minha tela fixa aqui. Tá, tá aparecendo a minha tela, pessoal? Ou não? Deixa eu ver, peraí, rapidão. Tô vendo, tô vendo, tô achando bom. Tá, tranquilo. Vamos lá. Tá, Elon, você quer falar um pouco sobre a sua imagem antes? Acho que é legal. Se você puder, se você tiver microfone, é interessante. Se não, pode digitar que a gente lê e repete aqui para o pessoal. Alô? Tá por aí? Opa! Que interferência aí. E, ó, o Rafa Ribeiro sugeriu uma Color Wheel ali de graça, né? Hã? É, ele sugeriu uma Painter's Wheel. Que é tipo um Cool Log, sabe? Cool Log. Legal, legal. Deixa eu dar uma olhada aqui. O João Henrique, que não conseguiu entrar, que tentou fazer pergunta por fora lá, tá tentando entrar, tá cheio mesmo, deixa eu ver aqui, tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, realmente acho que mais que 10 pessoas não dá. Eu vou instruir ele lá como é que faz. A gente vai responder o dele pelo Q&A mesmo. Opa. Certo. Vamos começar isso aqui para a gente agilizar, senão a gente não sai daqui hoje. Certo, é, vamos ver aqui, vamos ver aqui, o Elan disse. Minha maior dificuldade é a criação de cenários e texturas, certo? Eu quero te perguntar uma coisa, você usou referência de pose para essa moça? Eu tive a sensação que sim, eu achei que ficou bom nisso. Você usou? Sou. Eu imaginei. Tá. Tá certo. Tá, vamos ver aqui. Eu vou, né, como essa, essa imagem toda escura, eu vou mudar aqui o meu background para ficar mais fácil de ver. Peraí, só um pouco. Certo. É, aqui a primeira coisa a se dizer é aquele esquema da, da tangência. Toma cuidado para não deixar nada que fica muito encostado na beirada, tá? É, aí o que você pode fazer? Ou você faz essa asa vazando esse espaço aqui, indo embora para fora aqui, ou você faz ela de um jeito que ela não vai passar ali, entendeu? Ou no caso, né, você pode aumentar o seu, né, o seu teto da imagem aqui. O que que é interessante você com essa imagem? A sua personagem, ela está bem centralizada. Talvez fosse interessante você reduzir o seu cenário de um lado, pode ser até aumentar do outro, para você ter uma, uma composição um pouquinho mais dinâmica. Tá vendo? Então, dessa forma, a sua personagem, ela vai estar mais próxima desse ponto de interesse aqui, tá vendo? Do que se ficar simplesmente no meio. É, acho que até foi demais. Eu ia fazer só um pouquinho menos. Sim. Eu achei interessante que, em relação ao cenário, você tentou fazer uma iluminação aqui, de alguma forma, tipo, está pegando uma luz aqui embaixo dela e essa luz, ela está se perdendo com a distância. Tem essa luz interessante nas pedras aqui. Mas, na moça mesmo, né, na mulher anjo aqui, você não tem nenhuma iluminação específica. Ela parece estar sendo iluminada como se fosse num estúdio, né, e o cenário, parece que o cenário está iluminado mais naturalmente e ela está, tipo, num estúdio, assim. Exatamente. Esse tipo de coisa pode acontecer quando você está observando essas imagens de referência de modelo, que são iluminados em estúdio e aí tem uma iluminação que vem de todos os lados e aí você acaba não vendo, por exemplo, planos de, né, onde poderia ter uma sombra, alguma coisa do tipo. Então... É, quando você vai olhar uma referência desse tipo, você vai ter que se apropriar da luz e fazer com que ela seja condizente à sua imagem original, né? Sim. Elon, eu quero que você me responda uma coisa aqui. A asa dela, ela tem luminescência? Ela está ilum... Ela emite luz? Porque é o que dá a sensação. Se você olhar essa luz aqui embaixo... É o que ele está falando, é isso mesmo. Ele tentou fazer com que a luz viesse das asas dela. Tá, legal. Então, talvez você não precise nem dessa lua, ou deixe a lua mais parcialmente coberta por nuvem, alguma coisa, sabe? Vamos ver aqui. Vou sugerir aqui e depois a gente vê o que a gente faz com a lua. Afinal, o seu ponto focal é a sua personagem, né? Tá. Esse tipo de iluminação, ele vai ser bem complexo até de você calcular, porque você tem um plano que emite luz, um plano bem grande, né? Que emite luz. Se a asa inteira está emitindo luz em volta dela, a luz está pegando meio atrás, está pegando na frente, está pegando em todos os lugares. Só uma explicaçãozinha rápida a respeito disso. Se você tiver, por exemplo, uma esfera aqui, e você tem uma fonte de luz pontual, né? Uma pequena fonte de luz, ela vai pegar na esfera bem... Todos os raios de luz partindo do mesmo ponto. E se você tiver algo que é um plano enorme, né? Você vai ter luz vindo de todos os lados, o que vai dificultar o surgimento de sombras. Aí o que acontece no caso? Você vai ter uma luz bem suave nessa sua personagem por causa disso. Qual que é a minha sugestão? Se você quiser fazer aquela asa, ela tem uma luminescência própria. Você, talvez, até clarear essa... As áreas mais escuras dela, dessa sensação. Você pode gerar uma sombra aqui dessa... Tem que ter uma sombra de contato, mesmo com essa fonte de luz tão próxima, né? É. Assim, o que eu estava falando sobre a luz, é o seguinte. Se você tiver uma luz pontual... Calma aí, peraí, peraí, peraí. Estou perdido aqui. Se tiver uma luz que é uma luz do sol aqui, você vai gerar uma sombra totalmente rígida, assim. Porque você tem uma fonte única de luz. Como você tem uma luz toda difusa, a sombra também vai ficar difusa. Então é interessante falar isso. Porque você vai precisar de uma sombra, mas ela não vai poder ter muita definição. O único ponto onde ela vai ter uma definição mais forte, é nesses pontos onde a luz não chega de forma nenhuma. Que vai ser bem embaixo da perna, às vezes, algum lugar aqui entre a mão, aqui embaixo, sabe? Uma coisa sobre as asas dela, né? Que acho que é um probleminha que talvez esteja rolando atualmente. São esses dois planos da asa esquerda dela. Da direita dela, digo. Asa direita dela. Sim. Você tem um plano que está mais na frente e um plano que está mais atrás. Mas atualmente, você não tem nenhuma indicação de luz que são espaços diferenciados, né? É. Talvez seja interessante você pensar do tipo, será que a asa dela... A luz vem de dentro. É, vem de dentro da asa ou não? É, ilumina pra fora também? Às vezes, é interessante você fazer um pequeno contraste desse tipo, assim. Pode até iluminar pra fora também? Isso ajuda a mostrar que a luz vem da asa, até. É, acho que sim. Com certeza. Ajuda a justificar essa luz, né? Tá. Se a luz vem da asa, eu acho que você vai ter que suavizar essas sombras aqui. O que você tem na sua imagem, de forma geral, é umas luzes muito intensas. Tipo assim, uma sombra muito escura na sombra aqui, nessa parte que está mais longe do personagem. E uns tons bem claros onde estaria iluminado. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Até porque você não quer que essa área aqui chame mais atenção do que a sua personagem em si, né? É, e não tem nenhum motivo específico, eu acho, pra que aquela área ali embaixo seja tão escura, em comparação à parte de cima aí. Talvez um pouquinho mais clara. Então, o que vai acontecer aqui? Você tem essa pedra, vamos pensar na cor dessa pedra. Eu vou fazer aquele esquema, ó. O meu céu vai ser um pouco mais azulado, e eu vou fazer o seguinte. Vou dar uma azulada aqui na sombra. Talvez fosse interessante ter alguma dinâmica de cor, no sentido de a luz da asa ser um pouco diferente da luz do céu, sei lá. Talvez a luz da asa ser um pouco mais quente. O que você acha, Lucas? Será que ia ficar melhor? A luz da asa ser mais quente? É bom, pra diferenciar a luz do céu. Eu vou colocar um layer color aqui. Um overlay boladão, talvez. É, vamos pôr um overlay pra ver como é que fica. Bom e velho. Opa. Não, mas o overlay vai ferrar porque a... Vai ferrar a cor, não tem a cor, não, né? É, ainda mais porque já tá bem claro embaixo, e aí ele não vai aplicar muita cor, né? Vai ficar só mais claro. Uma coisa que... Ah, bom, te perdão. É bom, uma coisa que imediatamente a gente poderia fazer é olhar que todas aquelas pedras lá no fundo não estariam captando quase nenhuma luz, né? Dessa asa. Sim. Elas têm que estar realmente bem mais escurinhas. Sim, com certeza. Seria interessante você... Até porque elas não são um ponto focal na sua imagem, você não quer iluminar demais uma coisa que não tá contribuindo muito pra você apresentar a sua personagem, que afinal é o seu foco aqui. Você vai escurecer mais aqui as coisas atrás, embora eu vá acabar iluminando um pouquinho ali depois. Como que eu vou fazer isso? Com a luz do céu batendo mais em cima, sabe? Batendo nos planos mais de cima aqui, você vai gerar uma coisa bem interessante, olha só. Talvez um pouquinho na lateral também, sabe? Você deixa aquilo ali meio, né? Ali atrás, você não tá dando tanta importância pra aquela parte. Eu considero que seria interessante você dar uma clareada nesse preto aqui, porque eu acho que você tem que tomar cuidado com chegar muito perto do preto ou do branco na sua imagem. Por exemplo, aqui, aqui até que não tá tão branco assim, tem um cinza legal. Mas aqui, antes de eu mexer, tava muito preto. E aí o que acontece? Você já não tem mais como ir além disso, sabe? Sempre tenta manter um... Um certo controle, assim, você tem pra onde ir, sabe? Assim, tenta não chegar muito perto nem do preto nem do branco, porque se eu estiver muito perto do preto, não tem como você adicionar mais preto, entendeu? Ou muito perto do branco, adicionar mais branco. Então, tenta primeiro trabalhar com cores que não chegam muito perto dos limites, e se você precisar dar um contraste extremo num ponto, aí você usa, sabe? Um exercício que vale a pena fazer é desenhar, fazer o desenho todo só com luminância, né? E depois colocar as cores. Acho que é um exercício sem vale, né? Certo. Eu vou, inclusive, fazer isso, porque até tá perdendo tempo demais falando sobre cor. Tá, vamos trabalhar aqui só no preto e branco primeiro, e depois a gente fala de cor. As asas estão, predominantemente, iluminando as faces laterais do rosto, certo? Então, você pode escurecer um pouco a face frontal aqui, embora a gente vá clarear um pouco. Acho que aqui embaixo, talvez você possa escurecer um pouco. O que você precisa sempre ter bem claro na sua mente, quando você for fazer esses desenhos, é a... Como se fosse mais geométrico o desenho, você tem, tipo, a face lateral, né, dos dois lados aqui, e uma face frontal, né? E a parte de trás, a parte de cima aqui e tal. Entendeu? Então, até pra você conseguir descrever um pouco a forma em... um pouco melhor a forma em três dimensões. Pensando, talvez, fazer um pequeno... all out dessa luz aqui, tipo, escurecer um pouco embaixo, pra você poder ter mais contraste em cima. Como é que eu vou fazer aqui, ó? O nariz vai ter dois planos laterais, onde tá pegando mais luz. Aqui no rosto vai tá pegando mais luz, né? Um pouco assim. Talvez um pouco aqui. Deixa eu escurecer um pouco aqui. A gente vai... Vou deixar assim, por enquanto. Daqui a pouco a gente volta ali. Escurecer um pouco esse meio. Eu acho que aqui estaria pegando luz, né, por causa das asas. Acho que dá pra dar uma matada nessa... nessa pedra que tá em primeiro plano, né? Tá um pouquinho incomodando. É, tá chamando demais, né? Deixa ela escura aqui. Depois a gente vê o que faz ali. É, você tá vendo que, assim, embora esteja bem toscamente feita a iluminação, agora, olhando principalmente pelo thumbnail, você tem uma sensação melhor, né, do que que tá acontecendo. Deixa eu só fazer um esquema aqui. Tá vendo? Você não tem tudo... Tudo chamando a sua atenção. É, exatamente. Tudo gritando assim, olha pra mim, olha pra mim, sabe? Tipo, a asa, a pele, a pedra, a lua, tudo tá chamando a sua atenção. Você tem que sempre gerar uma hierarquia de interesse na sua imagem, do tipo, eu quero que a pessoa olhe primeiro pro rosto da moça, né, e as asas iluminando, lógico, né, que vai chamar muita atenção, e depois que ela passeie pelo cenário, olhe que ela tá, tipo, num stone range, e por aí vai, sabe? Então, é sempre uma questão de hierarquia. Por exemplo, aqui você pode gerar uma sonda um pouquinho mais contrastada. Eu tô escutando um barulho aí. É, você mesmo falando aqui. Dá uma reduzida aí, fala. Eu falando? Você tá falando? Não, não, eu não tô falando pra você falar mais baixo, né, que o meu pai tava escutando ali do lado. Ah, tá, entendi. Então, é... Vamos ver aqui. Vamos fazer a iluminação funcionar. Vamos lá. É... Acho que o cabelo pode ficar um pouco mais escuro. É, ele vai captar uma luz legal aí, né? Aham. Vai tá logo encostando na asa, praticamente. Pois é. Mas assim, eu acho que compensa... Fazer o contraste, né? É, vamos primeiro fazer escuro, pra eu definir a forma que eu quero. Eu acho que, por exemplo, em termos de contraste, talvez o vestido ser mais claro ou mais escuro que a pele seria interessante. Como a mulher é um anjo, eu imagino que ela deve estar usando roupa clara. Então, eu vou escurecer um pouco o tom da pele, em geral. Eu imagino que a roupa vai pegar bastante luz. Posso fazer um adendo aí? Claro. É sobre essa questão de escala de cinza, né? É, tipo assim, cada material tem meio que a sua escala de cinza própria. No sentido de que, vamos supor, um material escuro, ele vai ter uma escala de cinza limitada entre, sei lá, um cinza médio e um cinza bem escuro. Agora, se você tá falando da pele de uma pessoa, você vai ter uma escala de cinza que vem do cinza clarinho até um cinza médio, né? Então, assim, Opa, tá rolando algum problema, o Raph? Falou pra mutar? Opa, Lucas, muta aí. Aconteceu alguma coisa? Deixa eu dar uma olhada aqui, pelo controle aqui, se alguém tá sem mute. É o Raph, calma aí, deixa eu... Calma aí. Ah, tá, tem alguém dando eco, é isso? Talvez seja o Elon. Não sei, parece que o único que não tá mutado é o Raph Ribeiro. Que eu, inclusive, não tô conseguindo colocar o dele no mudo aqui. Aqui ele tá mutado pra mim, cara. É, vai entender, ó, Lucas. Não, beleza, tá tranquilo, pessoal. Aqui, pelo menos, o som tá ok. Então, assim, uma prática que é válida quando você vai fazer um desenho, assim, só em escala de cinza, é você separar pra cada material da sua imagem em uma escala bem determinada de cinzas. Aham. É verdade. No caso, assim, o que eu tava até falando sobre o cabelo, se o cabelo for preto, primeiro eu tô pintando ele todo preto, até pra eu ter uma noção de qual que é a cor local dele, pra saber até onde que eu vou levar ele. A pele, eu deixei ela um pouco mais cinza, se você ver, né, tipo, pelo, o que tava antes, até pra eu ter como iluminar ela depois, né, fazer uma coisa aqui, iluminando e tal. E a roupa, bem mais clara, né, indo até um cinzinha. Aumenta a legibilidade da imagem, né, você tem as sobreposições de cores, de luminâncias diferentes, você consegue ler o braço dela sobre o vestido, consegue ler o corpo dela sobre a asa e sobre o chão, por aí vai. Exatamente. A ilustração, ela sempre tem que, né, aquela coisa, contar a história, você tem que ver o que você quer que esteja a amostra, né, que você quer que a pessoa veja em primeiro lugar e tal, e aí você vai regular a luz de acordo com esse, né, com essa necessidade. Esse esquema da iluminação, igual eu falei, como tem luz meio que vindo de todos os lados, né, tem luz vindo da asa de todos os lados, você vai ter uma luz bem suave. Eu estou até aqui, eu estou agora suavizando essa iluminação que eu fiz. O que você vai ter de contraste, basicamente, é o ambiente oclusion, né, que é as áreas onde a luz tem mais dificuldade para conseguir alcançar. Vai ser aqui perto do olho, aqui em cima, né, nas narinas e tal. É uma iluminação difícil essa aí, valeria a pena arranjar uma foto de alguém com a luz desse jeito, né? Com certeza, com certeza. Não é fácil essa imagem, não. Acho que o pessoal é bem ousado, né? É, galera que... Tipo, faz iluminação noturna, faz iluminação debaixo d'água, os caras são fogo, mano. Pô, galera. Põe aí o personagem em três quartos, com a luz vindo da parte superior esquerda, tudo resolvido, mentira. É, né? Iluminado no sol, né, pô? Tá de boa. É, pessoal. Tá vendo? Tá, meu render do rosto tá horroroso. Mas, isso aí. Tem aquela parada de fazer dessa camada aí que você tá trabalhando, você tá trabalhando só na escala de cinza, uma camada de luminosity, né? Talvez valesse a pena testar. Nem sempre funciona, né? Mas, pra ver se consegue manter as cores originais ainda. Ah, tá. Você quer, tipo, usar esse cinza louco aqui e usar um luminosity? É, só pra gente ver se funciona. No caso, vai criar uma saturação bem absurda. É, mas, assim, se você ligar os outros layers aí, como é que fica? Vamos ver o que eu tenho aqui. Vamos ver. É, aí, ó. No caso, eu venho aqui, ó, e tiro a saturação disso aqui. Acho que já dá pra, né, dá pra começar disso aqui, né? Uhum. Tá, é interessante. Esse luminosity é útil, mais ou menos, né? É pra você fazer esses ajustes de luminância, depois. Eu acho legal usar isso mais pro final da imagem, até pra marcar as silhuetas das formas depois. Tá. O que você sugere? Começar a pintar com cor a partir daqui ou deixar preto e branco mesmo? Não, pode deixar preto e branco. Só queria mostrar essa possibilidade aí. É... Ah, sim. Aí, eu mandei pra você aí. Então, beleza. Vamos fazer aqui uma iluminação nesse chão. Realmente, do jeito que você tinha feito, é o que vai acontecer. Tipo, perto aqui de onde ela tá, a gente vai ficar mais, né, mais iluminado. Alguém entrou aí? Vitor Hugo. É o Vitor Hugo Almeida Santana. Tá, beleza. Vamos ver aqui. Eu quero criar um foco maior aí. Eu vou dar uma matada nessa luz aqui desse lado. Tá, eu acho que a grama ela não pode ser muito clara, né? Eu tô com essa sensação de que... É, provavelmente a pele dela vai ser um pouquinho mais clarinha. É, então. Eu vou usar um overlay aqui pra gente fazer esse tipo de ajuste. Acho que vai funcionar. No caso, é... Você dá uma clareada aqui, 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 assim. No rosto, né, que ficou meio escuro. Aqui. Acho que aconteceria Eu jogaria em cima do vestido junto pra... Porque o vestido certamente é mais claro que ela. Aham. Certeza. Acho que até nem tanto pra não ficar muito... É... Muito da cor da asa, sabe? Uhum. E o Vitor Hugo Almeida tá tendo dificuldade de ficar no chat. Acho que a internet dele tá... Meio zoada. Então, mas basicamente dá pra ver que a gente tá... É... Caminhando pra... Alguma coisa, né? Tipo... No sentido de deixar a imagem com o interesse mais focado. Isso. É ótimo. Uhum. É... É difícil pra gente, né, fazer a imagem finalizada, super bonita pra mostrar pra vocês aqui em meia hora cada uma. Né? Mas só que pelo menos dá pra... Dá pra ter uma ideia de onde que daria pra levar a se seguir esse caminho, né? Tem mais alguma parada pra essa imagem aí? Talvez... Vou falar um pouquinho da... da cor só, né? Uhum. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... fazer aquele esquema, deixar isso aqui no luminosity, fazer aquele... Não, peraí. Não, esse overlay... Confundi minhas camadas aqui, vamos lá. Ah, essa é a camada aqui que tá. Tá, beleza. Tá, vamos lá. O Elan tá perguntando justamente isso. Está tudo em tons de cinza, se for colocar a cor, como eu faço? Aí ferrou. Ferrou, cara. Na verdade, essa pergunta tem duas respostas, né? Se você tá fazendo como a gente fez, que pintar o cinza em cima da cor, vai ser isso que a gente fez, colocou como leia de luminância. Mas se você pintou tudo em cinza desde o início, isso aí você vai ter que colocar um layer em cima de color ou overlay ou outras coisas, né? Tem diversas técnicas, mas color e overlay, assim, basicamente é bem eficiente, né? Pra você colorir uma imagem preta e branca. Exatamente. Esse que ele tá falando de color e overlay são blend modes, né? Os layers aqui. Você cria um layer novo, coloca o blend mode no color ou no overlay e pinta em cima pra você ver que tipo de interação você gera. Por exemplo, se eu fizer aqui criar um layer no overlay e começar a pintar com esse verde maluco aqui, né? Eu vou criar uma interação com essa imagem de baixo, né? Tô iluminando aqui e tal. Mas não é o que eu quero. E se eu colocar uma cor mais talvez mais quente aqui, vamos ver. Na internet, Elon, você acha muitos métodos diferentes de fazer isso. Tem gente que usa muitos layers, assim, tipo, várias camadas pra solucionar cada problema, assim, de cor, né? Exatamente. E você, com os layers de ajuste, você pode aplicar um efeito e depois, né, fazer uns ajustes. Por exemplo, eu achei que eu poderia deixar até um pouco mais roxo, assim, acho que ia ficar bonito, hein? Sabe? Ao invés de meio amarelo. E acho que esse seu amarelo aqui, o da pele, ele tá muito muito quente, talvez. Deixa eu ver a saturação. Ele não tá nem tão saturado, mas eu acho que se ele fosse mais pra baixo aqui, sabe? Ia ficar mais bonito. Uma cor mais quente. Ela tá um pouquinho ela tá um pouquinho meio verde, assim, né? É, isso é. Assim, o tom da pele dela dá uma sensação de que ela tá meio verde, sabe? Se você colocasse um tom mais avermelhado, ficasse melhor. Aqui, o Elon falou, ó, já tentei fazer uma ilustração toda em tons de cinza, aí tentei colorir usando esse esquema de camada, mas não consegui fazer. Tô contigo, eu sou ruim também nisso aí. Mas é normal, cara. Cada um vai ter uma técnica que se adapta mais. É bom você treinar um pouco de tudo, né? Tenta assim algumas vezes, tenta você fazer direto na cor ou tenta fazer esse esquema de iluminância que o Lucas tava falando e aí vê o que você consegue fazer melhor, né? Essa parada de você fazer a iluminância primeiro te ajuda a treinar justamente isso, né? a pensar de forma tridimensional onde é que as luzes estão batendo, etc. Dá pra colorir de maneira satisfatória, sim. Eu vou colocar um pouco de calor aqui nessa esse tom da pele. Não sei. Talvez seja demais. Será? Deixa eu ver. Eu tô no overlay, caramba, agora que eu vou ver. Que vacilo. Eu queria pintar no layer normal, tava no overlay. Eu acho que a luz da asa sendo meio branca, né, você não vai ter uma imagem muito saturada, ainda mais porque tá à noite e tal. Acho que os tons de pele eles vão ficar mesmo com pouca saturação. acho que você pode ter uma influência um pouquinho melhor desse verde aqui, talvez, vamos ver. Talvez esse verde esteja muito saturado, não? É, eu vou tirar a saturação dele também, saturado mesmo. Tirar aqui. ainda mais porque, assim, eu tinha dado uma saturada nele pensando na em fazer a luz da asa mais quente, mas eu acho que não vai compensar. O negócio é deixar ele mais, menos saturado mesmo, mais azulado, vai chamar menos atenção. Vai ficar mais agradável, vamos dizer assim. de forma geral, eu acho que você podia não deixar essa luz assim tão focada que dá a sensação de que tem um, sabe, como se tivesse um um spotlight que vem assim, tá, ilumina assim, sabe? Dá uma diluída nessa luz, principalmente porque essa grama inteira ela é um plano só, né? Ela não tem um... Ela tá pegando a luz de uma maneira bem acelerante. É, então se aqui tá pegando luz, muito provável que aqui esteja pegando, a não ser, é lógico que você tenha uma iluminação do tipo, a lua tá iluminando daqui pra cá, mas aí tem alguma coisa que obstrui a luz e gera uma sombra. Aí tudo bem. Entendeu? Se for assim, aí tudo bem. Mas como no caso, esse asa sendo a fonte de iluminação, compensa você deixar esse esse fall off, essa essa perda de intensidade da luz, né? mais sutil. Vou fazer assim. Tá, o que eu ia falar sobre textura, né? Que eu acabei não falando, é é que você colocou uma textura aqui, né? Nessas pedras, eu vi que você provavelmente deve ter usado uma textura fotográfica, alguma coisa do tipo. Você pode usar isso como brush ou até como textura fotográfica, não tem problema. Só que você tem que tomar cuidado pra isso aqui não ficar com muito destaque, até porque você não quer competir com a sua personagem. Tipo assim, como é que você sabe se está com destaque ou não? Primeiro se as cores estão muito saturadas. Depois, se você tem um contraste muito grande entre as áreas mais claras e as áreas mais escuras. Que foi o que a gente fez aqui, a gente tirou o contraste ali, porque eu não quero que essa pedra chame mais atenção do que a nossa personagem ali. Você pode usar textura fotográfica ou de brush tranquilamente, mas só que se deixa isso mais forte onde você quer que a pessoa olhe e menos evidente onde você não quer. Do tipo uma textura muito definida, ela chama muita atenção. Exatamente. Eu vou dar uma sugestão aqui, por exemplo, de como é que você poderia fazer isso. Eu tenho aqui uma textura de grama. Inclusive, já usei algumas imagens pessoais. Essa textura aqui, ela tem um... Como é que você vai fazer para você aplicar e você ter um bom controle dela? Você vai aplicar ela no modo overlay. Mas só que não é sendo... Overlay, lindo overlay. Mas qual que é o esquema do overlay? Você não pode aplicar ele simplesmente assim e jogar ali que vai ficar muito chamativo saturado para caramba porque você está pegando a saturação da imagem, certo? Pegando a cor da imagem, a saturação da imagem, você está pegando os tons da imagem e tudo. O que você vai fazer? Primeiro, você vai tirar toda a saturação dessa imagem aqui. Deixa ela em tons de cinza. Aí vai preservar o trabalho que você fez originalmente. É. Vai preservar suas cores. Se você tirar a saturação da sua textura, você vai preservar totalmente suas cores. Tanto que você pode ver que se eu aumentar aqui, você tem um verdão aqui. Se você tirar toda a sua saturação, você tem só a textura. Agora, para a textura não influenciar a luminância da sua imagem, você vai mexer no lightness. Está vendo? Você vai tentar aproximar com o que você quer, embora isso seja impossível. você vai tentar manter a textura e não fazer nem isso, que seria você colocar um negócio que está clareando a sua imagem e nem um negócio que está escurecendo a sua imagem. Você vai regular o lightness aqui de uma forma que você vai ter um cinza médio, que é tipo isso. E aí, o que você pode fazer? Você pode apagar a textura aqui direto ou você pode fazer um jeito que eu acho que é mais prático, que você vai criar uma máscara em cima dessa textura e pintar ela inteira de preto. Ou seja, eu mascarei totalmente essa layer e agora ela está invisível aqui. E aí, com esse layer mask selecionado, você vai pintando de branco bem de leve onde você quer que surja uma textura, sabe? Isso vai servir aqui para para grama. Inclusive, eu vou redimensionar essa textura aqui que ela está meio estranha. mas é só para demonstrar. Isso serve para qualquer tipo de textura. Por exemplo, eu vou redimensionar a textura. Espera aí. Estou meio estranho. Talvez dê para você emendar uma textura uma do lado da outra e depende do que você está pretendendo fazer. Você pode deixar ela bem focada onde você quer que é mais perto da personagem e ela perdendo a intensidade com a distância. Isso é uma coisa interessante para você fazer. O pessoal está familiarizado com máscara que é uma ferramenta muito interessante. É bastante interessante. Se vocês quiserem perguntar como é que faz eu explico. Mas se tiver todo mundo de boa aí vou usar essa textura de pedra aqui. Essa textura inclusive ela não tem muita cor então talvez você só colocar no overlay e já resolva. Mas qual é o problema dela? Ela é muito clara. O que eu vou ter que fazer? Tirar o lightness para ela ficar um pouco mais cinza. Eu quero só a textura dela não quero a tonalidade então faz isso aqui. Aí você pode dar um warp aqui e jogar a textura na sua pedra aí no caso você pode usar a textura que você tinha usado tranquilamente mas aí assim você tem um controle melhor do que você vai mostrar. Colocar aqui meio focado e aí sumir com essa textura. Tem nada no Q&A aqui. Nada? É não de novo não. Poxa peraí então o que vocês acham? Essa textura vem melhor que a minha. Um site legal para texturas é o cgtextures. cgtextures. É .com só, né? Ou .org? Cara, eu não vou saber de cabeça. cgtextures Se vocês procurarem no Google cgtextures pra mim vai ser a primeira coisa, né? Vai aparecer. Aí, ó. Matheus Oliveira falou .org .org Então, pronto. O pessoal quis complicar a nossa vida, hein, Lucas? Só mandou imagem difícil. O negócio tá tenso. E aí? Mas vamos passar aí pra próxima. Próxima, né? É. Qual é a próxima? Tem João Henrique tem o Hugo O João Henrique ele tá desde muitos dias atrás me pedindo pra ajudar na imagem dele inclusive mandou mais de uma e ele tá falando comigo no Facebook aqui agora ele não conseguiu entrar porque tava lotado mas ele tá pedindo pra gente olhar a imagem dele Tá Você quer olhar a imagem dele agora? Pode ser Tá Deixa eu salvar aqui do Elon Messias Se você quiser olhar pode ser você eu posso ver o negócio do Hugo mesmo É pode ser então vamos fazer invertido faz a sua aí e depois eu mexo a dele Tá bom Deixa eu abrir aqui então Afinal são as últimas duas, né? Yes Vamos lá Vai lá Lucas Só um segundinho que eu estou abrindo Vou tirar minha tela É Alguém tem alguma outra pergunta? Ou tá de boa lá com aquela imagem pessoal? Fechou, né? Vou Fala aí Peraí E aí Vou olhar essa imagem aí Vocês estão vendo aqui legal? Calma aí Deixa eu dar uma olhada aí que você tá compartilhado certinho Tá Bom, então essa imagem aqui do Hugo ficou Vocês estão vendo o que eu tô vendo aqui ou não? Vocês estão vendo um monte de tracinho de quadradinho branco e cinza Tá, tá zoado Pronto, voltou Essa imagem do Hugo aqui tá bem boa tá bem legal e por diversos motivos, né? Eu acho que vale a pena todo mundo dar uma olhada nessa imagem e pegar umas coisas legais que ele fez Bom, uma coisa que fica bem clara aqui é o efeito atmosférico aquele que a gente falou antes ele usou pra diferenciar essas camadas aqui de pedras que vão se aproximando do fundo Então você vê que essa pedra aqui em primeiro plano aqui tá escura, né? É o passo de que essas pedras que vão indo pra trás elas vão pegando cada vez mais a cor da atmosfera E assim a imagem tem uma história rolando ali lá em cima e é o ponto focal com certeza ele fez com que a silhueta do personagem que tá ali bem no meio da ponte ficasse destacada pela cachoeira então assim ele fez um uso da composição inteligente nesse sentido A cachoeira chama muita atenção porque é uma linha vertical seguindo a forma da própria moldura e pá dá bem direto no personagem que tá marcado tanto por essa linha aqui como essa aqui então você tá tá muito feliz essa questão da composição de destacar o que é de interesse que é esse personagem aqui A única coisa da imagem que talvez poderia melhorar mas assim é mais uma questão narrativa do que de execução porque não tem muito não tem se falar nesse sentido é muito bom é o é a questão das cores a imagem ela tá praticamente é na escala de cinza assim eu tô pegando aqui as cores vocês estão vendo o coloros ali na lateral e eu não tô eu não tô quase nunca escapando das cores muito pouco saturadas isso não é ruim entendeu não necessariamente é uma coisa ruim mas você pode usar as cores pra criar uma uma certa narrativa eu até tava mais cedo discutindo essa imagem aqui com o Leone né e aí uma coisa que foi sugerida na própria imagem vocês estão vendo essa área aqui embaixo ela é meio que avermelhada né tem uma vermelhidão aqui na verdade nem nem é vermelho só é vermelho por uma questão comparativa né vocês estão vendo aqui se você pegar essa cor aqui ela é ela é um cinza puro digamos e o outro que é um pouco mais azul que dá a sensação de que esse é um tom mais quente exatamente exatamente e esse vermelho na parte de baixo narrativamente pode ser uma decisão bem feliz feliz né pra demonstrar o demonstrar a sensação de perigo que é a parte inferior ali da imagem se eu conseguir tô tentando pegar um gradiente aqui mas tá difícil no photoshop tá pois é igual a gente tinha falado daquela outra imagem do tubarão se você tiver uma cor quente né você denuncia que aquele aquele lugar ali é perigoso né então a gente começa mais com medo de cair ali né e joguei aqui como layer de overlay né aí assim vocês veem que a imagem passa a ter toda uma narrativa diferenciada quando eu faço isso né deixa eu tentar dar um comparativo aqui se meu photoshop não ficar de sacanagem ok tá vendo aqui pimba vocês estão vendo então agora é claro o senso de que aquela ali não é uma área calma né se tem as águas turbulentas quem sabe que tipo de movimento de magma ou seja lá o que for pode estar acontecendo ali embaixo né então essa passagem nessa ponte aí ficou bem mais tensa bem mais tensa é isso e a imagem fica mais rica como um todo né porque você tem esse gradiente ao longo da imagem deixa ela mais mais rica né e aí uma coisa que está acontecendo aqui na lateral são essas rochas né que estão sofrendo uma espécie de iluminação na parte inferior né essa luz vermelha casa bem com isso dando a impressão de que tem alguma fonte de luz avermelhada aqui que está batendo também nessas regiões aqui que já estão assim está batendo nessa região aqui aí você você pode escolher né o quanto que você quer intensificar isso se você quiser fazer que realmente é uma fonte de luz que nem uma lava aí você pode deixar bem intensa essa luz avermelhada né ou se tiver uma luz mais intensa em cima aí você que vai decidir né no caso qual que é a narrativa da cena e nós temos ali em cima uma outra fonte de luz né uma espécie de entrada da caverna ou qualquer coisa do gênero pode ser nosso interesse também é explorar aquilo ali colocar alguma alguma outra fonte de luz seja do sol ou uma luz só um centinho que esse meu photoshop está de sacanagem eu acho que não é nem a questão de colocar uma luz como se fosse de fora né tipo um sol qualquer coisa do tipo é só colocar uma corzinha eu acho que já ia dar uma né isso e se você quiser fazer uma escolha em contraste com o com o vermelho pode ser logo um azulão bacana é pois é e ajuda a aumentar aquela sensação de profundidade dos planos das rochas né se eu jogar aqui essa certeza se o seu plano mais afastado for mais azulado dá aquela sensação de atmosfera e tudo mais né e se você tiver o primeiro plano mais vermelho isso ajuda você a destacar o que é frente o que é fundo embora você já tenha feito isso com os valores tonais né que já já dá uma boa segurada então vale a pena talvez ir em cada uma dessas faces de rocha aqui e fazer uma aplicação desse overlay de azul e tal pra criar essa profundidade e tal tá meio fraquinho isso aqui e aqui é o mais intenso de todos bom essa imagem aqui tá muito legal a composição tá muito boa tem muito pouco o que falar dela né né assim são detalhes de renderização por exemplo da pedra ou sei lá eu acho que talvez um detalhe que fosse interessante é você tirar um pouco a tonalidade da pedra que tá logo no centro onde a cachoeira cai sabe deixar ela um pouquinho menos escura mais influenciada pela atmosfera sabe pra você mostrar que ela não tá nesse plano no mesmo plano das pedras da frente uma questão boa que você levantou porque olha só nessa composição você tem algumas formas que estão meio que aparecendo criando aí uma gestalt né a gestalt é do tipo forma e contraforma né qual é a contraforma que é sugerida pelas formas né então assim essa pedra aqui ela tava meio que quebrando isso exatamente olha só essa pedra essa pedra essa pedra essa pedra essa pedra aqui antes elas estavam assim dando uma quebrada nessa forma aqui vou destacar nesse formato esse formato esse formato aqui peraí tô marcando aqui mais ou menos exatamente esse formato aqui agora ele tá bem mais coeso depois que a gente deu essa matada ali na parte central então assim são detalhes mas que pô dão um ganho legal né mas é por aí deixa eu botar o Hugo pra falar aí é com certeza põe ele aí se quiser eu tiro um monte dele se ele não conseguir pode falar aí Hugo fala aí Hugo cadê Hugo? se não tiver como falar digita sou eu opa ele saiu? não acho que ele tá aqui ele tá aqui pô ele tá tentando falar mas não tá saindo som bom ah tá é vê se você nas configurações tá o microfone tá escolhido certo lá eu já vi esse tipo de coisa acontecendo qualquer coisa você digita se quiser fazer alguma pergunta mas se achar que é isso aí tá a gente vai pra próxima é porque essa aqui foi é bom mas aí galera vocês tem alguma sugestão aí alguma alguma pergunta na verdade é pessoal que tá aí ou pelo Q&A lá pelo YouTube pode perguntar também que eu tô olhando aqui ah o Thiago Souza tem uma dúvida certo terminador sobre a composição tem artistas que pintam as sombras com uma cor que seja oposta à cor da luz no círculo cromático até quando isso é válido ah tá é isso é isso é bem válido o Thiago porque assim quer dizer depende da abordagem que você quer fazer tipo você pode estar querendo estilizar a sua sombra e sua luz e simplesmente colocar a sombra com contraste forte pra poder saber servir a sua arte mas é comum que a sombra seja a parte mais saturada de uma imagem por mais incrível que pareça porque por exemplo é um a parte baixo do nosso do nosso rosto é aquela parte que fica embaixo do queixo né por exemplo esse trecho específico ela é uma parte que que tem a refração da luz é no seu corpo que sobe e acerta aquela deixa eu deixa eu fazer isso no photoshop que é melhor né é mais fácil aqui deixa eu ver aqui deixa eu fazer uma camada aqui pronto vamos lá vamos supor que a gente tenha um cara aqui né inclusive eu posso falar isso na outra imagem pra gente não perder tempo porque a próxima imagem é uma imagem de personagem fica mais tranquilo da gente falar disso aí bom mas vamos ver só as outras perguntas eu tenho a dúvida então respondendo ajudando a responder essa pergunta sobre quanto isso é válido você como artista você tem liberdade pra pra usar as cores que você quiser contanto que elas comuniquem o que você quer que elas comuniquem entendeu tipo você pode fazer uma imagem com cores mais saturadas e contrastadas do que a realidade mostraria é só você é entender o que que cada cor significa né tipo o que que você quer dizer com aquela cor entendeu se você olhar artistas clássicos até você pode ver alguns que usam bastante contraste nas cores cores bastante saturadas e a gente que é mais juvenil tem que pensar assim pô se os caras é fodões conseguem fazer isso né tipo usam desse jeito eu acho que eu posso usar também posso fazer meus testes aqui o importante é ficar bonito né é o mais é o que é mais válido é eu fiz ali um um rascunhinho pra ilustrar a parada de aqui é tá vocês estão vendo aí né o Lucas tava falando que a luz é vai bater no corpo do personagem e vai refletir de volta nele então o quente a cor quente da pele vai refletir de volta na na cor da pele e vai esquentar mais então ele vai ficar mais saturado a mesma coisa se for uma uma superfície azul entendeu isso é inclusive assim por exemplo se você olhar dentro do nariz assim tipo essas áreas que você tem duas superfícies quentes ou sabe de cores próximas que ficam a luz fica fazendo a refração constante nelas assim tá vendo a refração tá rolando aqui loucamente você vai ter uma tendência que isso fique saturado né mesma coisa talvez aconteça tipo sei lá debaixo do nariz do personagem você vai ter uma coisa assim acontecendo por aí vai agora qual é a outra pergunta a gente tem algum tem artistas que tentam ah não tá o Victor Hugo se a gente tem alguma sugestão de livro eu te imagino que ele tenha falado de livro sobre cores em PB é isso que você quer dizer preto e branco em PT português ah em PT de português é isso como assim né com cores em PT branco maluquice é não sei cara caramba eu não tentei que pesquisar eu não lembro de cabeça um nome específico talvez se eu olhar ali nos que eu tenho às vezes tem algum pra indicar mas de cabeça eu não tenho nenhum não assim eu considero você olhar trabalho de artistas clássicos igual eu falei e aí tem livros com um monte de imagens de vários artistas e estudar o que eles fazem com cor sabe na internet mesmo tem bastante material é uma coisa que é muito fácil de se fazer é achar que quanto mais saturado melhor é isso é uma coisa que todo mundo começa fazendo e de vez em quando faz de novo etc tem que ficar muito ligado que dessaturado também é excelente assim tem algumas imagens que tem muito pouca saturação e são maravilhosas assim saber usar as áreas de saturação com as áreas não saturadas é realmente muito importante esse que é o esquema é aquela mesma coisa que eu estava falando de áreas que são muito próximo do preto ou muito próximo do branco é a mesma coisa para áreas que estão muito saturadas é é sempre bom você ter uma margem para você poder ir um pouquinho além ó o João Henrique conseguiu entrar que bom é é bom você sempre ter uma margem para você poder ir além porque aí por exemplo se você fizer a imagem inteira com pouca saturação e um ponto que você quer chamar atenção com bastante saturação aquilo lá vai saltar muito mais aos olhos do que você fizer tudo saturado sabe isso exatamente o Raph Ribeiro disse que a editora Senac tem alguns livros legais mas que ele não lembra um de nome ó Light and Colors do James Gurney é é bom eu acho que é às vezes compensa dar uma pesquisada na internet reviews de livros desse tipo sei lá às vezes algum artista deve ter indicado compensa dar uma olhada vamos para o próximo aqui vamos não já está ficando tarde vai ficar 3 horas de hangout James Gurney estou dando uma olhada aqui isso aí pessoal vamos lá uau caraca estou vendo umas imagens aqui do James Gurney uou é bom é e o cara é a prova viva de que saturação tipo você não precisa usar tanta saturação para fazer uma imagem bacana as imagens dele são muito pouco saturadas que legal é tá vamos partir para essa próxima aqui para a gente poder finalizar o pessoal tem outros afazeres vamos lá é primeira coisa sobre essa imagem é a mesma coisa que a gente falou todas as imagens que eu falei né engraçado a do Lucas também do Tubarão é toma cuidado para não deixar muito próximo da beirada isso aqui dá um teto um pouquinho maior para o cara é uma coisa que eu gostei já da imagem de cara inclusive dos outros desenhos seus que eu vi você tem uma boa noção de de perspectiva e dá para entender claramente a sua intenção de fazer uma uma visão de baixo para cima é a única coisa que você deve ficar atento nas suas imagens em relação a isso é que se o personagem ele está visto nesse ângulo de baixo para cima a altura dele vai ficar achatada de certa forma por causa disso peraí vou demonstrar aqui você pode fazer um pouco de perspectiva nesse sentido você diminuir um pouco a parte de cima de certa forma fazer um achatamento aqui da altura do cara sabe tipo isso aqui sabe e aí Bencilau está conseguindo ver imagina está dando algum problema aí é que ele não estava conseguindo ver o que ele está usando é o warp é uma das ferramentas de free transform quando você faz a seleção lá no photoshop você clica em image eu vou fazer aqui é mais fácil porque eu estou com a tela você faz uma seleção seleciona ctrl t para você ir para o controle dos transform ctrl t aí com o botão direito você seleciona um desses aqui no caso o que eu usei é o warp o warp você pode dobrar a imagem do jeito que você quiser dentro dessa sua seleção aí assim que você estiver satisfeito você aperta enter e aí está dobrado entendeu então foi o primeiro ajuste que eu fiz aqui você ter um pouquinho mais de teto para o cara acho que é legal uma coisa interessante que você fez que dá para intensificar é que você fez todas as suas formas formando esse triângulo aqui olha que legal você pode intensificar isso você dá essa sensação de imponência para esse cara a primeira coisa que a gente vai fazer em relação a cor é definir melhor os contrastes certo o que eu acho que você deve fazer aqui da mesma forma que estava naquela imagem do Hugo que você tem uma separação de planos pela quantidade de tom de cinza que tem eu acho que compensa você fazer o mesmo aqui na sua imagem olha só como é que em tons de cinza a sua imagem ela não tem muita informação sabe se você olhar pelo thumbnail aqui dá para entender bem isso o que você vai fazer você cria um layer pode ser no multiply mesmo se você tiver o personagem separado em uma outra camada para você vai ser mais fácil do que vai ser para mim mas eu vou fazer aquele negócio do luminosity do Lucas acho que vai dar certo o que eu vou fazer eu vou tirar a saturação aqui atrás vamos ver o que vai acontecer espera aí aguenta aí vamos lá quero tirar a saturação no fundo olhando também a olhe já está ficando clara a diferença está vendo eu vou gerar eu preciso de uma silhueta para o cara eu preciso que a pessoa bata o olho no malandro ali e entenda o que que é o cara o que que é o fundo entendeu tenta sempre recortar o seu personagem do fundo está vendo fazendo uma parada assim lógico que aqui ficou meio intenso e aqui dá até uma sensação que ele não está sendo iluminado na frente você pode corrigir isso mas só que é só uma sugestão que você pode fazer independente da escolha de iluminação que você fizer seja o backlight ou a luz vindo da frente você precisa separar a silhueta do seu personagem do fundo ele pode ser até mais claro que o fundo no caso você teria que fazer uma noite uma parada que criasse um contraste aqui também dá para você fazer isso mas em relação a sua imagem especificamente mais interessante é a gente fazer isso aqui vamos ver no luminosity o que acontece vamos ver se funciona é não aconteceu muita coisa é vamos manter a capacidade então é está vendo já tem um ainda assim está funcionando está vendo se tem um contraste um pouquinho mais legal vamos começar a intensificar isso de que forma eu vou pegar essa cor do céu aqui vou jogar um pouquinho mais aqui essas montanhas aqui no fundo eu acho que talvez eu penso em fazer isso aqui peraí está por baixo é eu acho que você tem que tomar um pouco de cuidado com o formato não ficar muito gráfico demais assim tipo dá uma quebrada talvez na forma dessas montanhas aqui posso dar uma questão aí Alexandre que eu acho que vai dar uma contribuída essa pedra que está à esquerda dele está quase encostando no braço dele eu acho que não está ajudando essa pedra aqui né essa pedra que está em primeiro plano eu acho que ela pode ser feita de uma outra forma vou tirar ela um pouco aqui né por enquanto eu estou mexendo só no fundo ali vou fazer um certo essa pedra aqui voltando sobre aquele esquema da da tridimensionalidade que tinha na imagem do tubarão você tem que ter vários planos aqui você até tem você tem o céu né você tem a montanha você tem o cara e aí você tem essa pedra aqui que ela está meio assim você meio que não sabe se ela está na frente ou está atrás do cara qual que é a sugestão você poderia colocar uma pedra aqui atrás que que vai meio por trás dele aqui talvez alguma parada aqui atrás é e talvez uma mais na frente até sabe você gera um pouco mais de tridimensionalidade se tiver vários planos você tem o seu primeiro plano aqui aí tem o cara aí tem uma outra pedra aí tem a montanha e tem o céu sabe você vai gerando mais perspectiva e essa forma aqui na frente ela não usa nem de definição pode ser uma uma coisa sem muito detalhe mesmo só pra gerar isso a espada do seu personagem ela pode ser clareada também porque provavelmente ela vai estar pegando a iluminação isso porque a gente não falou da luz vamos falar da luz que é importante vamos falar da luz então primeiro eu estava falando só no caso do contraste que é a primeira coisa que a gente vai notar peraí só fazer um esquema aqui pra poder mostrar o que aconteceu vamos caramba aí olha que sacanagem peraí tá vamos lá tá vendo isso aqui que eu queria te mostrar né você tem um um contraste com o fundo com o seu plano que é o seu personagem esse primeiro plano aqui seria a coisa que está com mais contraste escuro vamos falar sobre cor agora é eu imagino que você pode fazer uma uma luz que está pegando no seu seu personagem assim vamos simplificar dessa vez vamos fazer uma luz mais mais básica aqui até porque acho que dá pra responder melhor as dúvidas em relação a como que a luz vai influenciar no cara tá quem já vai fazer eu acho que vale a pena até falar que tipo essa luz aí que você colocou ela não foi de graça assim essa escolha de direção porque tipo com certeza ela tá pegando o personagem tipo o rosto do personagem de maneira a valorizar a tridimensionalidade dele com certeza porque se você jogar uma luz que vai perfeitamente de frente com o personagem você meio que achata a cara dele mas se você tiver essa luz que vem de lado você vai poder ter esse plano aqui mais iluminado o plano que tiver oposto no caso desse lado do nariz e esse aqui mais escuro você vai ter um pouco mais de de interesse nessa parte coisas mais interessantes vamos lá eu imagino que essa luz aqui seja uma cor quente então eu vou dar uma esquentada aqui nessa pele vamos lá como é que eu vou fazer as faces do rosto que tiverem viradas pra esse lado elas vão receber mais luz então eu vou começar a iluminar esses lados aqui começar mais pra cá aqui assim e em contrapartida eu vou escurecer aqui pra gerar um pouco mais de contraste o João Henrique perguntou aqui se tem alguma ressalva sobre a anatomia acho que a gente pode falar sobre o abdômen dele talvez na hora que a gente for mexer na cor a gente vai mexer nisso que é você dar uma suavizada nessas assim você fez bem em tentar demonstrar os músculos aqui mas só que você não pode fazer as sombras muito densas porque se você for olhar uma pessoa forte tipo não é como se fosse um negócio assim imagina aqui visto de lado não é como se fosse umas paradas assim que a luz pega muito aqui aqui não pega nada pega muito aqui aqui não pega nada sacou vai ser uma parada que é mais sutil assim então aqui vai pegar bastante luz aqui um pouco menos sacou então é interessante você dar uma suavizada na sombra ou uma suavizada na luz no caso escurecer um pouco a parte está iluminada uma coisa que vale a pena lembrar é o número de gominhos que a gente tem é tipo são oito mais seis que aparecem então o oitavo fica tipo escondidinho escondidinho o sétimo e o oitavo começar a iluminar aqui está vendo eu estou começando a colocar contraste no rosto do seu personagem que é basicamente o que você estava mais precisando fazer no seu desenho ele estava muito tudo na mesma tonalidade se você colocar um pouco mais de contraste vai ficar mais interessante a sombra ser um pouquinho mais escura e a luz um pouco mais clara acho que está muito quente isso aqui é isso aí um pouco mais clara e aí Nossa, que ruim que tá ficando. Tudo bem, vai botar uns highlights, talvez de saturar. É, vai sim, vou fazer também. Eu vou renderizar um pouquinho melhor esse rosto aqui, eu vou fazer o resto também, mas só que eu vou fazer primeiro o rosto explicando que eu vou fazendo o resto, e o resto eu vou fazer um pouco mais solto. É, tá, eu acho que ainda preciso de um pouco mais de contraste, talvez. É, vamos ver como é que tá aqui. Aqui, a gente tem uma luz não muito saturada, uma sombra, talvez a sombra um pouco mais pra cá, vamos ver. Vamos começar a fazer o esquema dos rebatimentos, por exemplo, aqui embaixo, eu já coloquei mais aquilo que o Lucas falou, né, aqui tá mais quente. Embora eu acho que esteja muito escuro ainda, talvez dê pra clarear um pouco, deixar bem quente, vamos ver como é que vai ficar. Deixar uma... Talvez não tanto. É, começar a colocar um pouco de ambiente oclusion também, né, que é aqueles pontos onde a luz não vai pegar, escurecer bem aqui o nariz, a boca do cara nesses cantinhos, assim, principalmente, é, aqui em volta do olho. Menor, um pouquinho mais de contraste já facilitou bastante o entendimento da forma. Esse aqui tá virado pra baixo, vamos fazer uma sombra aqui. É aquela parada, vale a pena fazer uma iluminação diferenciada, assim, mas não quando isso custa o entendimento do desenho, né. É, com certeza. O seu foco principal sempre tem que ser, é, o que que a pessoa vai entender da sua imagem. É, independente de como você fizer, você tem que conseguir comunicar o que você tá afim de comunicar, entendeu. Se você quer, tipo, que a pessoa veja o rosto do cara, então você vai ter que iluminar o rosto do cara de um jeito que dê pra entender o que que é, entendeu. Por exemplo, eu vou começar a fazer mais toscamente aqui, pra demonstrar. Você vai, tá vendo que eu tô simplificando o seu desenho, tô, tipo, deixando mais claro onde pega e onde não pega a luz. Tipo, aqui eu vou fazer uma sombra, por exemplo, deixar meio sombreado aqui embaixo. Isso aqui é suave. Eu tô criando uma iluminação aqui no meu cara. Tá voltando aqui no rosto, que eu tava dando prioridade. O que a gente pode fazer também, pra não parecer que o rosto dele é um plástico, cor de pele, é você criar umas variações na tonalidade da pele. Tiago Souza ia perguntar isso agora. Tá, o que a gente vai fazer? Algumas áreas do rosto têm vasos sanguíneos mais próximos da pele, né, mais próximos da superfície, que é, tipo, geralmente perto do nariz, na boca vai ser mais avermelhado também, na bochecha, normalmente. Então, a gente vai pegar a cor da pele aqui, vai dar uma esquentada, deixar mais avermelhado, e vou dar uma pintadinha aqui. Pera aí. Isso também é, tipo, é coisa de leve. Você pode até criar um layer no modo color, aplicar isso até, você pode colocar bem saturado e tirar a saturação. Eu vou fazer assim até como forma de demonstrar e conseguir entender. A área aqui onde cresce a barba, isso inclusive nas mulheres, vai ter um pouquinho mais de cinza, sabe? Lógico que no homem isso vai ser mais evidente, né, obviamente. Você pode botar azul, né? É, eu coloquei uma parada bem... Tá bem contrastante, mas eu vou reduzir, tá? Não se assustem. Essa área aqui, em volta do olho, assim, embaixo, ela pode ficar um pouquinho mais azul também. Aí, o Leonir, o João Henrique tá perguntando qual a opacidade e fluxo do pincel que você tá usando agora. Opacidade e fluxo 100%, os dois. Eu só tô com um controle no transfer aqui, em opacity e flow, jitter, no pen pressure, né. Controle de opacidade na caneta. É esse o único controle que eu tenho aqui. Isso. Tá, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou reduzir bastante essa opacidade aqui. Você vê que já vai ficar um pouquinho mais interessante o tom de pele. Tá, eu vou mexer também. E dá pra exagerar, que, digo, você pode colocar em mais áreas até, né? Do tipo... Posso. Dessaturar a parte aqui dos olhos, né? Essa parte embaixo da sobrancelha, aqui. Essa parte aqui embaixo também, às vezes, perde um... É porque... É aquela parada, né? As áreas que não pegam sol, normalmente... É, exatamente. Assim, aqui em cima dos olhos aqui, você pode dar uma acinzentada, tipo... Você perder aqui no pescoço, também, um pouco de... Né? Que... A cabeça gera uma sombra aqui, onde não vai pegar muito sol, vai ficar um pouco mais cinza. Um pouco mais claro, né, a pele. Menos queimado, no caso. É... O que que falta pra gerar interesse nesse rosto? Lógico, além de renderizado, melhor. É você criar uns highlights, né? Uns pontos de... Onde a luz vai... Vai ter uns brilhos, né? O que acontece? A pele, ela tem um pouco de oleosidade. E aí, ela vai pegar... A luz abater aqui, por exemplo, e vai gerar uma... Né? Um brilho. Nos mangás, geralmente, os caras fazem um brilho super claro e bem definido, assim. De uma bolinha. Mas esse brilho, ele vai depender muito da... Da forma onde ele bate. Por exemplo, aqui no nariz, eu acho que é onde vai pegar com mais intensidade. Você pode colocar aqui, ó. Highlight. Aqui na boca, também, geralmente, vai pegar um highlightzinho aqui. Lembrando que você pode colocar de uma forma, depois você vai suavizar. Geralmente, onde pega highlight também, é onde tem uma dobra. O que acontece? Onde você tem uma dobra assim, a luz, geralmente, ela vai bater aqui e vai voltar de frente, né? Pra... Então, aqui vai... Lógico que vai depender do caso. Porque, afinal, você tem que conseguir... Contar a história com o seu desenho, né? Tipo, se for um negócio que vai atrapalhar o foco da imagem, você não coloca. Tipo, você vai colocar esses highlights mais próximos das áreas que estão mais próximas do observador, né? Tipo, a pessoa que tá olhando aqui. Então, os highlights vão ficar mais intensos. Aqui no queixo, por exemplo. Aqui na boca. A boca, né? Pega bastante... E vai perder um pouco aqui pra cima. Não vai pegar tanto. Não é não. Isso gerou um pouquinho mais de interesse. O cara tem uns dentes, né? Tem. Vou colocar aqui de volta. Nessa área aqui, onde não tá pegando a luz diretamente, Você vai pegar um pouco... Vai aparecer mais, na verdade, a luz do céu. Você tem aqui essa cor bem desaturada. Que você pode fazer... Pegar aqui, sabe? Geralmente nos planos estão virados pra cima. Né? Virados pro céu. Você vai ter um... Um pouco dessa cor aqui. Pegar isso aqui, ó. Você pode clarear um pouco aqui em cima, talvez. O Thiago tá perguntando a parada das sombras frias em relação às luzes quentes e vice-versa. Ah, sim. É. O que acontece, geralmente, é o seguinte. Numa situação de dia normal, você vai ter um céu azul, né? E uma luz quente. O que acontece? Onde a luz tá pegando de frente, vai ficar mais quente. E onde a luz não tá pegando, a cor vai ser muito mais influenciada pela cor do céu, que no caso seria o azul. É lógico que, em relação à composição numa peça de... Uma ilustração, numa obra de arte e tal, você escolhe, né? Isso. Você escolhe a cor do céu e tal. Você pode fazer... Me ajudei, Lucas. Falar um monte de merda. Não sei exatamente o que você quer dizer, mas as faces que estão viradas em direção ao céu, elas vão captar uma luz azulada. E, se é uma sombra, digo assim, você tem como ter uma situação em que a luz do sol atinge umas superfícies e a luz do céu atinge sombras que não são atingidas pela luz do sol. Ou seja, você pega... a sombra fica azulada pela influência do céu, da atmosfera, ao passo de que a área que tá iluminada fica quente, né? Que é mais ou menos o que ele fez aí, colocando essa cor, que é tipo um roxinho. Um roxinho meio pouco saturado, onde o céu tá pegando a sombra. Coloquei um roxinho no rostinho. Um roxinho no rostinho. Ó, aqui, por exemplo, acho que compensa você colocar umas sombras de contato, sabe? Entre essas mechas de cabelo. Você vai gerar um contraste legal aqui. E eu coloquei uma sombra um pouquinho mais avermelhada, né? Porque a sua aqui tava tendo pouca variação. Acho que você podia deixá-la um pouquinho mais quente, saturada, do que o cabelo, pra gerar um contraste. Até porque essa cor aqui é o que tá batendo na pele e rebatendo ali, sabe? Agora o cabelo também vai ter uma saturação legal, porque... Afinal, ele é amarelo e a luz é amarela também, né? Essa areia tá sendo bem atingida. Tá, vamos falar um pouco sobre o resto aqui? Uma coisa legal da gente ver é o metal, né? Que ele tem todo um tratamento diferenciado. Vai depender da quantidade de reflexo que esse metal tem. Ele é um metal fosco ou ele é um metal brilhoso, né? Se ele for um metal cromado, por exemplo, né? Daqueles super brilhosos, ele praticamente vai pegar toda a cor que tem aqui e vai aplicar, né? Tipo, a cor do céu vai ser aqui. A cor do chão, se for esse roxo, vai ser aqui. E ele vai, tipo, refletir totalmente o personagem. Você vai ter o peitoral do cara, você vai ter o cinto, você vai ter um monte de coisa. O rosto do cara refletido aqui. Mas é lógico que um guerreiro de verdade não vai ter uma armadura totalmente cromada. Mas a gente tem que ter essa noção. Uma parada. Sobre essa questão do metal super cromado, que eu acho que vale a pena falar, a gente deixar para trás, são os edges do metal, né? Porque como um metal super cromado pega luz, tipo, pega como se fosse um espelho, né? É como se fosse um espelho. Então, as superfícies que são as beiradas das faces, elas são curvas, né? Então, uma curva, ela está encarando todo um espectro alto de superfícies, né? Está virada para o céu, virada para o chão, virada para um monte de coisa. Então, as edges, né? Os cantos, as arestas, né? Elas tendem a captar muito mais luz do que as outras áreas, assim. Simplesmente porque elas são curvas e estão expostas a muito mais, tipo, áreas de luz da imagem, né? É, exatamente. O que acontece é o seguinte, tipo, essas áreas, né, você está dizendo. Tipo, às vezes aqui, nessa beiradinha aqui, e aí, ou ela vai ficar muito clara ou muito escura, dependendo do que está acontecendo. É, no metal, eu acho que compensa você, acho que compensa você dar uma escurecida aqui, assim, nessas paradas, sabe, onde não está pegando... É, no metal, de forma geral, ele vai ser um material que ele tem bastante variação de claro escuro, ele vai ter bastante contraste, as sombras vão ser bem escuras e as luzes vão ser bem fortes, né? Você pode aproveitar que você fez aqui uma ombreira bem geométrica para você intensificar essas formas aqui, ó. Tipo, ligar aqui de baixo para cima, aqui eu vou fazer um contraste um pouco maior. Você pode exagerar um pouquinho, e aí, lógico, você vem aqui e você dá uma suavizada, ah, essa linha ficou muito grossa, eu quero que fique mais suave. Você vem aqui pelo lado de fora da curva aqui, e você vai, né, suavizando essa linha. Vê como é que ficou mais 3D, vamos falar assim. Aqui em cima fica uma cor, aqui do lado outra. Aqui, com certeza, vai pegar esse calor do corpo do cara aqui, e vai refletir desse lado. Sabe, você pode fazer uma face aqui, sabe, que está virada para ele. O que está virado para cima vai pegar mais essa cor aqui. O que está virado para frente, né, para cá, pode pegar alguma cor que esteja aqui. Aí você pode definir se existe alguma coisa diferente, tipo, uma grama, qualquer coisa. Se não, você simplesmente vai deixar um pouco mais da cor da atmosfera mesmo. O metal, ele vai pegar muito da cor do ambiente. Em relação ao specular, ele vai ter essa tendência de se concentrar mais nas beiradas, né, igual o Lucas falou. E mais perto de onde você está, onde está o observador, no caso. Por exemplo, aqui tem uma aresta, você vai fazer um especularzinho aqui. É isso, né, Lucas? Não estou falando merda não, né? É, é isso mesmo. Isso aí é uma questão de estilo, né? Que, assim, é aquela coisa para você, já que você está fazendo um desenho, né, você tem que... Você não tem limites, então aproveite. Se você puder usar cada detalhe para criar essa questão de volume e profundidade, né? Como ele falou, as coisas que estão mais próximas têm mais contraste e... Tipo, as arestas estão mais marcadas quando elas estão mais próximas de quem está vendo a imagem, por aí vai. É, que nem aquela questão das texturas... Tem que falar assim, cara. No desenho, não tem limites. É. Que nem aquela questão da textura, no fundo, o fato de que quando a textura está mais próxima, ela fica mais bem definida, isso ajuda a criar uma sensação de profundidade, essa definição. Por isso que vale a pena as arestas estarem mais bem marcadas quando elas estão próximas do... da pessoa que está olhando a imagem, né? Da câmera. Aham. Virou? Está fazendo um dado aí, cara? Está fazendo um... É, eu vou fazer um. É, pois é, eu vou fazer três lados aqui, aí. Por exemplo, se eu for colocar umas taxinhas aqui, o que eu faria? Vamos supor, supor. Vai ser uma mini versão de tudo isso que está acontecendo aqui, entendeu? Aham. Tem um highlight, vai ter tudo isso. Olha a ombreira fresca do cara. Tá, vamos trabalhar essas outras formas aqui. Aqui não vai estar pegando luz, porque está virado para baixo. Aqui vai estar pegando. Entendeu? Você tem que desenhar a sua luz aqui. O João está perguntando como é que a gente iria criar a textura de desgaste e tudo mais, né? Tem diversas formas, né? Uma bem prática é você pegar uma textura de desgaste e aplicar ali. Usar o warp, que a gente viu mais cedo, lembra do warp, para você poder conformar com a superfície que você quer aplicar. Então, se você tem uma superfície curva, você vai catar lá a sua imagem de metal, botar ali em cima, curvar usando o warp e aplicar na superfície que você quer. Mas tem pessoas que fazem na mão e tal. É, você pode... O que você vai fazer? Tipo, você pensa a irregularidade como isso aqui, né? Porque assim, você tem a superfície lisa, a luz, como essa aqui, né? A luz está pegando 100% em tudo. Se ela tiver umas irregularidades, você vai ter microversões disso aqui que a gente está fazendo. Por exemplo, esse buraco. Aí o que você vai fazer? Você vai, por exemplo, bater uma parada aqui. Você vai dar uma escurecida, porque está pegando menos luz ali. E você vai clarear uma aresta. E aí você, tipo, você vai suavizando isso. Porque quanto menos contraste tiver, mais sutil vai ficar. Aí você pode fazer versões miniaturíssimas disso. Você pode fazer riscos. Porque, não, aqui tem um risco e ainda não está pegando luz ali dentro, sabe? Aí você pode pirar. Ou, igual o Lucas falou, que é mais prático, já que a gente está na era digital, é você pegar uma imagem que tem umas texturinhas desse tipo e jogar. Normalmente, todo lanhado escuro tem um tracinho claro acompanhando. simplesmente pelo fato de que vai estar, tipo, vai ser muita superfície encarando tudo quanto é que é canto, assim, da imagem, né? É uma mini versão disso aqui que você sabe fazer, entendeu? É uma mini versão disso. Que você tem aqui uma parte que está mais escura, aí uma parte que está uma sombrinha e uma parte que está mais clara. Inclusive, tem ferramentas do Photoshop que emulam isso. Não de forma ideal, na minha visão, mas só que, por exemplo, você tem... Deixa eu ver aqui como é que faz. É o... Não é FX, Lending Options. Caraca, faz tempo que eu não mexo nessa parada. É o Bevel Emboss. Está vendo? Se você... Vai ser Inner Bevel, isso mesmo. Aí você decide a direção que vem a luz. Opa, está errado isso. Isso aí. Não é Inner Bevel mesmo. Calma aí, deixa eu aumentar isso aqui, dá para entender mais claramente. Entendeu? Essas ferramentas aqui, que eu não considero que seja muito interessante, mas só que dá para você se fazer. Não vou nem ficar mexendo nessa chatice. Mas se você funciona ali, você vai entender. Não menosprezem essa Bevel Emboss, viu? Eu já vi galera, tipo, mega profissional usando essas paradas. É, assim, essas ferramentas elas estão aí porque elas servem para alguma coisa, né? Você pode usar assim, né? É, tipo Liquify. Ih, agora, hein? Pois é, aí. Liquify é o que há. Liquify é a vida. Tá, que horas são aí? 11 e 11. 10 e... Ué, cara, tá tarde, hein? Você tá olhando no YouTube, quanto tempo a gente já tem de Hangout? Vejamos. Tem 3 horas. Tá bom já, né? É só. É, vamos ver as dúvidas da galera aí. É, vamos fechar para dúvidas aí. E aí a gente já, dependendo já... Última coisinha que eu vou fazer aqui é só aplicar uma texturinha para demonstrar como é que poderia ser feito, tá? Tem uma textura aqui que eu uso pra caramba, que é essa aqui, ó, que tem um monte de riscado. Você vai usar em Overlay, mas como ela é muito clara, você vai ter que tirar o contraste, cadê? Ah, não, tá, entendi porquê. Tá, tá? Tem que tirar um pouco de Lightness nela, e aí você vai usar o Warp para você dobrar ela no ângulo que você precisa. Por exemplo, eu vou aplicar só aqui nesse braço. Aí eu vou usar uma máscara preta para deixar apagada ali, e aí depois, ó, aplica uma... Aplica a textura, tá vendo? Fica bem convincente. E aí você pode usar isso com bastante definição ou menos, dependendo de quanto que você quer que essa área chame atenção. Certo? É isso, ó. De forma geral, João Henrique, o que você precisa fazer na sua imagem? Você precisa definir melhor os planos de interesse, tipo o que é primeiro plano, o que é segundo plano e terceiro plano. E você precisa definir um pouquinho melhor a direção da sua luz. No desenho seu aqui, não dá para entender muito bem de onde que vem essa iluminação. O que a gente tentou fazer aqui foi isso. Determinar um ângulo para essa luz. Vendo que ela está vindo desse lado, então as faces que estão viradas para ela estão mais iluminadas, e as outras mais escuras. É basicamente isso, né, pessoal. Tá, vocês estão trocando... Eu passei o Facebook da gente aí para a galera. Tá, vamos falar. É mais fácil falar, porque aí quem estiver assistindo pelo YouTube, ou assistir depois também, caso alguém, ninguém mais tenha dúvida, a gente pode finalizar. Vê aí, galera. Vocês têm... Aproveita que esse é o momento. Alguma dúvida aí? Cansadão, hein, velho. Vamos lá. Tá, é... Ninguém mais quer dizer alguma coisa aí? Estamos de boa? Tá. Cara, pincel realmente, o João Henrique perguntou ali, que ele falou que ele está iniciando no Photoshop, e que ele tem problemas com pincéis. Mas realmente, é, você não precisa se focar muito em brush. A maioria dos artistas digitais recebe muita pergunta desse tipo, assim, ah, que brush você usa e tal. Isso não importa muito. Você pode usar praticamente qualquer tipo de brush que você... Se você souber o que você está fazendo, você consegue usar, entendeu? Numa próxima oportunidade, a gente pode testar uns outros brushes. Acabei nem testando, né? É, eu também só uso o pincel redondo, praticamente. Não necessariamente isso é uma boa prática, sabe? Porque, às vezes, você consegue umas texturas mais autênticas quando você usa os brushes bem, assim. Mas, é aquela parada, não vai mudar tanto, assim, a qualidade do seu desenho quanto você praticar outras áreas, estudar em si pintura, entendeu? É verdade. Se você entender o básico, né, os conceitos que estão por trás da pintura, o brush é só como que você vai executar aqueles conceitos. Você pode fazer tudo com o brush quadrado, redondo, texturado, sei lá. O que importa é você conseguir atingir o resultado final. Aí, no caso, eu aconselho, assim, a testar diferentes brushes e ver o que sai, ver o que você se adapta melhor. Eu, inclusive, já desenhei mais com o brush texturado, mas eu me adaptei melhor a usar um brush mais simples e usar a textura fotográfica para conseguir textura. O Thiago está perguntando se a gente fez algum curso, se aconselha algum curso. Eu conheci o Leandro no curso, lá no curso gringo, no Gnomon. A gente se conheceu no Gnomon. Que romântico. É o Gnomon Workshop. É um curso online e tal. Passando para vocês aqui. E ele é bem bom, assim. É bom. É caro, mas é bom. É caro, mas é bom. Eu e o Leandro estamos com o Craig, Craig Elliot, que é um cara lá da Califórnia, que trabalha para Hollywood mesmo, né? O cara é um super pintor tradicional e também digital. O cara realmente é fodão. E é muita gente boa também. Isso até é uma coisa que me assustava, um pouco no começo, antes de fazer um curso desse. A barreira do idioma e outras coisas do tipo. Mas, no caso do Craig, pelo menos, ele foi muito atencioso. Mesmo com os alunos que não tinham muita prática com desenho, mesmo que o curso fosse de pintura digital avançada, ele deixou de boa o pessoal que nem sabia desenhar direito. Atendeu direitinho, não humilhou ninguém. E, tipo, tudo que a gente falou para vocês aqui é meio que chupada do Craig, né? Porque o cara, tipo, a gente sabia um monte de coisas sem saber explicá-las, né? Ele chegou e explicou tudo o que a gente estava fazendo certo e o que a gente estava fazendo errado. Principalmente vocês dois. Eu também, inclusive, vou passar minha conta para vocês depositarem o dinheiro para eu repassar para ele, né? Porque a aula é dele, praticamente. Se domina inglês, a gente fala inglês, né? Que jeito. Existe o Google Tradutor, né? Nesses cursos você pode digitar as suas perguntas pelo Google Tradutor. O importante é você entender o que a pessoa está falando, né? Se você não fala muito bem, você dá um jeito. O problema é você escutar a aula e não entender nada, né? E, de forma geral, vale a pena estudar a anatomia. Essas coisas todas, sim, são bem importantes, né? É, assim, o conhecimento básico, ele está amplamente difundido aí na internet ou em livro mesmo. Cara, tem muita coisa grátis para você olhar, sabe? Eu acho que esse tipo de curso da Gnomon, por exemplo, compensa depois que você já está em um certo nível, que o material gratuito na internet já não está te satisfazendo tanto. E você sabe que você vai conseguir retorno desse dinheiro com o seu trabalho mais para frente, né? O Elon perguntou se a gente conhece outro curso online em português. Se eu não me engano, tem aquele lá de São Paulo que é até associado a Gnomon. Como é que é o nome desse, né? O Axis. Mas só que não tem online. Eu cheguei a perguntar para eles antes de fazer o Gnomon. Entendi, entendi. Mas, se alguém é de São Paulo, tem essa opção. Os caras, assim, eu já fui lá e é legal o local. É, se você não for do Mato Grosso do Sul, tem bastante opção até para você. É, a Axis é em São Paulo, mas, assim, não tem curso online, então, né? Achei até que tivesse. É, pois é. Eu cheguei a me mandar e-mail para os caras, até perguntando se tinha previsão de quando que ia ter. Os caras me disseram. Mas, se bem que já faz um ano, né? Vai que... Na Melies tem curso, mas acho que de pintura digital não tem online. Ou tem. Até pouco tempo atrás, acho que não tinha. A Melies é muito bem cotada. Eu não sei muito sobre lá, mas... Eu fiz um curso lá de... Ah, é verdade. De 3D. De 3D, iluminação, textura e render. Inclusive, muitas das coisas que eu sei hoje de pintura digital, eu aprendi... aprendendo a iluminar em 3D. Então, acho que compensa, sim. É, se vocês quiserem estudar um pouquinho de 3D mesmo, vale a pena. Vale, vale. Porque, assim, você passa a sacar muito mais sobre essa questão de plano, superfícies, e a luz como age sobre as suas superfícies, etc. Não, quanta tem um carinha que se chama André Roca? Que é fudido, também, dos pintores de estilo... Esse cara é fodão. André Roca é foda mesmo. Eu não conheço. Deixa eu dar uma olhada. Professora, quanta? Então, pessoal, eu acho que é isso, né? Pra quem tá assistindo online, até depois da gravação, acho que não tem mais o que a gente ficar enrolando aqui. A gente pode continuar se falando, eu não sei falar pelo Lucas, mas eu tô sempre disponível aí nas redes sociais, se alguém precisar de alguma ajuda. É isso mesmo. Eu vou tentar, sempre que sobrar um tempo, dar atenção pra quem precisar de ajuda, e fazer outros desse tipo mais pra frente, se vocês tiverem afim. Isso aí, galera. Fique à vontade. É um prazer. Sei lá, é meio raro a galera fazer esse tipo de parada, então, sei lá, é legal. Ficaria feliz também. É isso aí. Eu espero poder contar com você, Lucas, pra próximas oportunidades, porque eu acho que você fala até melhor que eu. Acho que eu vou ficar só lendo as perguntas e você faz os desenhos. Pô, nada a ver. Besteira, né? Valeu. Só pra finalizar, vocês podem me encontrar nas redes sociais procurando o Leoniarte, com um E no final mesmo, no Twitter, Facebook, no Behance, tirando o DeviantArt, mas nem precisa me procurar lá, porque eu não atualizo mesmo. Leoniarte, do Lucas, você pode dizer aí, Lucas. A gente vai colocar os links na descrição do vídeo depois, tá? Pra quem estiver assistindo depois, a gente vai colar. Meus trabalhinhos estão meio desautorizados. Trabalhos de cinco anos atrás, né? Exatamente. É muito infeliz isso. Eu e o Leoni trabalhamos juntos um tempo aí, né? Então, a gente não pode nem mostrar os trabalhos recentes, é muito triste. Pois é, pois é. Mas, mas é o quê, né? É a vida. Quem trabalha na indústria aí, passa por isso, né? Você fica com um projeto secreto por bastante tempo, mas aí é bom que depois tem uma enxurrada de material, né? É, espero que em breve. Então, pessoal, é isso aí. A gente tá por aí pra qualquer coisa. Quando tiver um novo Hangout, a gente vai avisar. E se vocês ainda não forem inscritos, se inscreve no meu canal, que a gente vai ter mais coisa desse tipo vindo por aí. Beleza? Valeu. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite pra todo mundo. Obrigado. Valeu, falou. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.